Tá filmando Sim, tá 00102 Tá, vai Filmar onde? Talvez eu erre várias vezes Hã? Filmar as duas mãos? Foi? Vai filmando minha mão As duas? Não, pode mais essa aqui e um pouco dessa Tá, pega as duas O que? O que é que Raulista está aí, né? Não, essa aí não aparece Tá, vai ficar cá? Tá aí Tchau 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 E por causa da saúde dele, então lembro dele, assim, o trajeto, com o telefone, às vezes conversando tranquilo e às vezes furioso com alguém, não sei, que tinha feito alguma coisa, né, a respeito da banda, de música, coisa assim. Era só o que ele se irritava, que ele ficava muito bravo, mas o restante ele era uma pessoa tranquila, assim, calma, demais até, até demais. E muito focado, né? Muito, muito. Eu me lembro que ele tinha, eu nem sei se eu escrevi isso no livro, não lembro mais nem o que eu escrevi. Ele tinha, eu não lembro que idade, 15, 16 anos aí, ele sempre com a guitarra do lado, sempre, onde ele ia, ele sentava ou almoçava, era a guitarra do lado, ele jantava, era a guitarra do lado. Ele estava ali na mesa, ele olhou para mim e ele disse, mãe, tu não te preocupa se eu não tenho namorada ainda. Porque a minha prioridade agora é a música. Eu disse, olha, eu nunca me preocupei com isso. Então, aí ele ficou mais, realmente foi isso, né. Aí depois ele diz, eu adoro namorar ele. Namorador. Aí sim, é. Mas é interessante dele que ele nunca, ele viveu para a música e para a guitarra, né, porque ele não foi procurar se casar, ter filho, essas coisas, né. Não, 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 a guitarra, ele disse que era a música, ele tinha escolhido a música para a vida dele. E casar ele também falou. Ele me disse, ó mãe, casar eu não vou, por quê? Uma por causa da minha doença e outra por que eu tenho que viajar bastante, ele disse, né, e não posso sustentar a família. Ele me disse isso. Então, era assim. Dona Carmen, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu não conheço a história do Paulo lá desde o comecinho. E a senhora é a pessoa certa para contar para a gente como é que tudo começou, assim, como é que a música brilhou na vida dele, se tinha alguém já na família que era musicista ou algo do gênero, ou se foi alguma coisa que aconteceu que fez, assim, o olhinho dele brilhar para procurar tocar guitarra, começar... Não, ele começou a gostar do metal, quer dizer, a música já começou nele desde pequenininho, porque eu me lembro que ele batucava na janela ali, ele batucava e chegou a quebrar um vidro. Nessa casa? Sim, ali no quarto onde eu venço, dormi. E ele batucou, batucou tanto, tanto, assim, e depois ele fez as baterias de latinha, né, aquelas coisas, mas aí veio, e aí depois, sobre a influência de um amigo, ele começou a gostar do metal, né, jovem ainda. Você lembra que por volta de quantos anos ele tinha... Hum, ele era muito jovem. Uns 12, 13 anos, por aí, por aí, mais ou menos. Tem a história da guitarra que ele fez também, né, não foi uma guitarrinha que ele fez? Sim, sim, ele fez. Fez uma guitarrinha de madeira com facão, assim, ele esculpiu a guitarrinha, botou as cordas de arame, né, e começou ali. E aí ele fez a guitarinha de madeira e mais a bateria, e aí... ele começou assim. E você lembra? Na família não tem músicos, tem um avô lá, um bisavô, que tocava clarinete, que minha mãe falava, mas era isso, sabe, mas a música, ele teve essa inclinação desde cedo. Desde bem pequenininho. Ou seja, não teve infância direta de ninguém da família de música, né? Aí ele começou com violão, né, primeiro com violão. Como é que foi? Um dia ele chegou, mãe, que era um violão, nada assim. É, violão, aí a avó deu um violão pra ele. E ele começou com aulas com merônio, né, começou ali com aulas de violão. Logo no comecinho ele já começou as aulas. Sim, e depois, então, aí ele começou com guitarra, agora a guitarra ele aprendeu sozinho. Foi sozinho. Ele fazia aulas, acredito que ele devia fazer aulas de violão com merônio. É, clássico, porque ele tocava, no violão ele tocava os clássicos. Certo. É, que me lembro que depois que ele ficou muito doente, ele já não conseguia, doía muito o braço, doía o peito. Eu me lembro das crianças. É, então, daí ele tocava violão, aí tocava clássicos, né? Sim, porque o instrumento é mais levinho, né? É mais levinho, sim. Precisa de menos esforço, né? É, então, não é só ali, mas... Sim, eu fiquei sabendo de anos depois que ele, na época que a gente andava junto ali, eu não sabia que ele não fazia aula de guitarra, porque eu sempre vi ele no merônio e achei que ele fazia aula de guitarra. Não, violão, sim, violão. Nunca fez uma aula de guitarra. Não, ele fez um curso em Porto Alegre com chubinho. É, e é interessante, eu acho que essa é uma das coisas muito interessantes na história do Paulo que fizeram ele ser esse músico singular, assim, porque ele foi ter aulas com o chumbinho, gostando de metal, ele foi ter aulas de jazz com o chumbinho. Aham, de jazz com o chumbinho. É, isso é um ano depois, né? Exato, muitos anos depois. Exato, muitos anos depois de começar. Então, ele incorporou nessa linguagem dele, ele começou a somar vários elementos que tornaram ele... E eu acho que aqui, nesse CD dele, deve ter uma mistura. Muito, muito, dona Carla. Esse CD é riquíssimo, né? De jazz, de vários outros... Esse foi um presente que ele deixou pra gente aqui, né? Um trabalho solo, totalmente a cara dele, né? É, e inclusive naquela revista que tu tinha visto lá, né, ele mandou o CD pra essa revista, é Guitar Player. Guitar Player, teve uma resenha da Guitar Player. Isso, e aí elogiaram e falaram da mistura de ritmos e... Toda a complexidade que tem ali, né, não é um CD... Até Baiano, né, ele botou ali, conseguiu. Música brasileira. Mas ele era assim, ele se fechava ali na sala, e quando ele tava compondo, né? Mas não tem nada, porque às vezes eram as partituras, não tinha. Né, não tinha. Puro talento, né? É, não tinha. Tanto é que quando aquela menina, aluna lá da faculdade Pelotas de Música, ela fez um TCC. Sobre ele. Sobre ele, e aí ela fez a partitura. A gente mandou a música. Ah, ela que transcreveu. Isso, e aí ela fez, porque não... Não ficou nada, né? Não. De partitura. Ficou ali no computador, nem sei. Sim, as músicas originais, né, da gravação. Ficaram ali nos HDs, aí estão guardados, né? Mas partitura não ficou nada. Não. A pessoa pede, assim, às vezes, pra mim. Ah, tem, não tem nada, tem só essa da Moms Patients. Isso, isso. Que é a Paciência de Mãe e o Solo, a música que tem nesse CD aí. É, por quê? Por causa dela ali, porque senão iria ficar ali. Iria ficar sem nada, né? As outras, né? Mas, mas é isso. E ele, a música dele, ele sempre dizia, ó, vinha da intuição, né? E tanto é que, às vezes, ele dizia que quando ele tava ali tocando, saía do corpo, né? Que ele tinha esse dom, né? Não sei se chama o dom ou o quê. Um dom, com certeza. É, um dom, então, sei lá da onde vinha, mas... E ele era perfeccionista. E o estudioso, né? Estudioso, porque ele achava que não sabia o suficiente. Sempre não sabia o suficiente. Então, ele estudava, estudava, estudava. Era por isso que ele evoluía tanto. Ele tava sempre procurando se aprimorar, né? E a técnica dele também, olha... Eu me lembro, no apartamento, ele pegava a guitarra dele e saía tocando pelos corredores, madrugada, claro, sem o som, né? Mas praticando ali, sabe? Ele andava pelo apartamento inteiro, assim. O apartamento inteiro. E treze, quatorze horas por dia, ou mais. Um mais, né? E a Patrícia ia brigando com ele. Pai, como é que você explica? Sim, sim, sim. E ele ficava andando. Pra cozinha, pra sala, ia pro quarto, no corredor, e era assim. E do almoço também, levava a guitarra na mesa do almoço, né? Onde ele ia? Ah, eu contei no livro também, quando a gente ia à praia, a gente ia ao Fusca. Tu imagina... Levar a guitarra dentro do Fusca. O pai dele tinha 1,98m. E eu do lado, a Patrícia, o Paulo e o porta-malas do Fusca, que é o mínimo. A gente levava tudo. E tinha que levar a guitarra. Tinha que levar a guitarra. Paulo, mas não cabe. Paulo, como é que... Não, sem ela eu não vou. Não vou e... E lá também ele não perdia tempo. As férias, estudando. E se divertindo, né? Com os amigos, porque ele tinha um grupo lá e tal, né? E saiu fazer farra e festa lá, porque ele era muito festeiro, né? Apesar da doença dele. Ele dizia, a minha doença que vai pra eles e os palavrões, né? Porque ele dizia muito palavrão, Paulo. E eu quero viver. Eu quero usufruir o que a Terra me oferece. Enquanto eu estiver aqui. Olha só. Isso é sabedoria também, né? Eu acho. Então, assim, ele tomava medicação durante a semana e no fim de semana ele largava a franga, né? Ele ia pra festas e ele era muito festeiro, muito alegre. Eu acho que o Paulo viveu muito intensamente. O pouco que ele ficou aqui, sabe? Sim. E ele me faz muita falta. Porque ele era meu amigo. Meu amigo, assim, de me contar. Inclusive, até essas coisas que eu falei aqui. Ele dizia, mãe, eu preciso te contar o que me aconteceu. Aí, então, eu tinha que sentar e aí eu ouvia, né? E daí eu disse... Eu dizia pra ele, assim, por que que tu não escreve um livro dessas tuas experiências, né? Que eu acho que são tão interessantes e algumas ele não me contava porque ele dizia que eram muito fortes. E ele disse, mãe, tu nem vai acreditar. Porque eram umas coisas, assim, muito loucas, né? Tô falando mais do lado espiritual dele, né? Sim, do lado mais espiritual. E... A gente tinha imaginado outra coisa. Mas daí... Sim, por isso que eu pensei. O pessoal podia estar pensando que eram umas festas selvagens, loucas. Não, não, não. Mas nesse caso aí, era da espiritualidade dele, né? É eu que misturei ali, não. Não, não, não. Eu tinha que misturar. Eu entendi, mas é que pra quem tá fora, às vezes, não conhece, né? Sim, claro. Não conhece, né? Mas, assim... Ele foi feliz. Ele foi feliz. Apesar, às vezes, das limitações dele, ele lutou, batalhou até o final, assim, sabe? Sim. Estudando, né? Ele tinha muitos projetos. Ele me dizia, não posso morrer agora. Porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer. E ele... O que eu sei é que ele já tinha encaminhado mais um CD. Ele tinha a intenção de mais um, né? Mas daí não deu tempo. Acho que deve ter muita coisa guardada nesses HDs pra desbravar, né? Sim. Deve ter bastante coisa. Ele guardava tudo organizado. Mas ele foi muito feliz. Inclusive, quando chamaram ele lá pra São Paulo, e ele não acreditou, né? E aí eu não me esqueço da primeira... Pra o mar? Pra entrar no mar? Sim. Eu me esqueço da primeira viagem, eu quase morri do coração. Porque ele nunca tinha saído daqui, né? De Caxias. Claro, aqui pra Santa Catarina, mas não, pra São Paulo, né? E daí ele foi. Aí eu liguei pro Edu. Pelo amor de Deus, tu vai buscar ele lá no aeroporto. Porque ele nunca viajou pra fora daqui, sozinho, de avião. Então, eu disse, ele disse, não, fica tranquilo, Dona Carmen, que eu vou lá buscá-lo e tal. Depois ele me ligou, que ele já estava com o Paulo e foi. E o resto da história, acho que vocês conhecem, né? Que ele foi lá na casa dele e fez o Paulo tocar e ele começou a rir. Ele olhava pro Paulo dando risada e eu falei assim, tá rindo na minha cara, por quê? Ele disse, o que que ele estava fazendo em Caxias amassando uva? Ele disse. Que tão absurdo que foi pra ele assistir o Paulo tocar, né? Pra ele sim, foi. Ficou apavorado, né? E daí já ficou lá, né? Não me lembro quando e daí já mudou algumas coisas lá que eu sei por outros, né? Que eles já estavam com um trabalho encaminhado, né? Mas que o Paulo acabou mexendo em tudo, né? Mexeu em tudo lá e coisa rápida, né? Porque ele era rápido, né? Ele era rápido pra arranjar, mudar, exatamente. Então, e aí ele deslanchou, né? Ali foi que ele teve o reconhecimento dele. Inclusive até lá fora, né? Lá no exterior a gente recebeu mensagens depois, né? Que a gente... Porque ele não falava pra gente dos trabalhos dele, o que ele estava fazendo, né? Então... E aí quando ele foi pra nós, foi assim... Uma surpresa... Mas eu acho que pra nós não, né? A gente via... O que eu quero dizer é que a gente via... Os músicos locais, as pessoas daqui, os fãs... A gente via o quanto ele era... É, mas... Eu acho que a gente... Acho que ele demorou muito pra ir pra... Ser reconhecido. Ele ser reconhecido lá fora, então, né? O que é uma pena, porque... Podia ter mais registros dele, assim, em nível nacional, internacional também, né? Talvez agora ele nem estivesse aqui, né? Com certeza não. Ele não estaria aqui em Caxias. Mas é... Porque ele foi convidado pra fazer uma turnê pela América Latina por uma banda que eu não lembro o nome. Que até ele me falou, ele me disse... Bah, mãe, eu fui... Mas eu não conheço eles. Ele me disse. E ele já estava com o aparelho. Sim. E tem outra. Ele disse. Mas se me acontece alguma coisa fora daqui, como é que eu vou ser socorrido, né? Porque de seis em seis meses tinha que fazer a leitura, né? Do CDI. E... Então ele disse. O que que eu... Né? Daí ele foi convidado pra ir pra... Pra Rússia, né? Pra... Isso. Com a... Foi? Não, com a Asda Fix. Com a Asda Fix. Foi com a Asda Fix. E aí eu disse. Bom, louco pra ir, assim. Ele queria, porque queria, imagina, né? E daí eu disse, não. Primeiro vamos fazer uma consulta em Porto Alegre, né? Com a doutora... Doutora Alessandra. Né? Que depois recolocou o aparelho pra ele. Que recolocou o aparelho pra ele. Foi colocado errado a primeira vez o aparelho, né? Foi colocado errado. Sim. O CDI é o marca passo, né? É, mas tem um desfibrilador junto. Então ele usava isso pra ajudar. Sim. Porque ele tinha um problema no coração, desde... Sim. É congênito, né? Ele nasceu já, que o problema descobriu depois. A gente vai chegar lá na história. Mas ele precisava usar esse aparelho e a primeira operação que ele fez foi colocada de errado e ele sentia muita dor, né? Sim, porque esse aparelho, depois que eu descobri, falando com o meu cunhado lá, ele teria que ter sido colocado debaixo do músculo. Certo. E foi colocado debaixo da pele. Então ele se movimentava e o Paulo sentia muita dor. Ele tinha que dormir sentado. Aí a gente colocou umas... esparadrapo aqui bastante pra ver se firmava, né? Ele tinha que dormir sentado. E ele dizia, mãe, parece que tem um garfo ali dentro arranhando, sabe? Foi aí que eu liguei pro meu cunhado. Ele disse, não, vamos voltar lá, vou marcar hoje em Porto Alegre. Já vamos ver isso aí. Aí foi, ele recolocou. Porque ele ficou três meses assim. Parecia um fantasma aqui dentro de casa e não dormia. E... bom, enfim. Aí recolocou. Foi muito bom lá. Deu tudo certo. Aí ele tocou por mais um bom tempo, né? Então ele perdeu a oportunidade pra Europa por causa da doença, né? Por causa disso. Daí a gente fez uma consulta pro Porto Alegre. A doutora Alessandra disse, não. Tu não pode sair de Caxias. Tu quer tocar? Toca ali em Caxias. Porque ali, qualquer coisa, tu tem socorro. Porque volta e meia a gente tinha que ir lá, então fazer a leitura, né? Se havia acontecido alguma coisa, né? Porque fica registrado nele. E ela disse, não. Nossa, mas ele voltou pra casa, assim... Arrasado. Arrasado. Revoltado, arrasado. Ele tava, assim, furioso. Mas... E teve o Rock in Rio também, que ele não pôde tocar palma, né? Sim, foi, foi. Também por causa da doença, que teve esses episódios. Mas daí ele não se sentiu muito... Foi bem depois, então. É, não se sentiu muito... vamos dizer, tentado, era ir, né? Ele já tava consciente da condição. Sim, sim. Ah, ele me preparou também, né? Ele me preparou que ele iria um dia, iria partir e tal, mas... Mãe não aceita, né? Claro. E ele nasceu com isso, mas tu não sabia, desde que ele nasceu, né? Ninguém sabia. Não. Teve que acontecer... Eu não sei. Eu acho que a família tem isso no DNA. Porque quando ele sofreu um acidente de moto, que o amigo dele faleceu... Faleceu do pico, né? O Paulo ficou no hospital 22 dias, tá? Ele teve fratura exposta, joelho e na... Fêmur, né? Isso, no fêmur. E ele teve doses muito elevadas, né? De morfina, por causa da dor, né? E tudo aquilo. E quando ele foi fazer, a primeira cirurgia que ele fez foi no joelho e a segunda foi no fêmur, porque ele teve que encaixar antes, né? Sim, tinha tração, na perna, eu lembro. Tinha tração, 12 quilos. Aquilo lá é um horror medieval, aquelas... Tinha que ficar dando... Sim, sim, era aquilo. Pra espichar a perna, né? É, e ele não podia se mexer, né? Ele tinha que ficar com a perna. Mas daí... E eu me lembro que os amigos dele queriam ir lá visitá-lo, eles entraram pela funerária lá. Porque eu... Não deixavam. Não, não deixavam. Então era aquela procissão dos amigos dele, mas eles davam jeito de... Quando tu viu, eles estavam lá. E... E a alegria dos enfermeiros, lavar o cabelo dele, desotar. Coisas, desotos. Mas foi, passou o aniversário dele lá, também. Eu me lembro de chegar lá e vocês me disserem... O que vocês me disseram nessa época? Vocês me dizerem... Não fala que o Pico faleceu. É... Era instrução pra todo mundo, né? Sim, até pro médico. A gente não sabia. Que operou ele. E graças a Deus também que ele não ficou com nada, nenhuma sequela, perna curta, nada, nada. Caminhando normal, né? Normal. Quantos anos ele tinha no caminho? Ai, ai, eu acho que os... Ele era bem jovem. Acho que eram 20, não foi? Mais ou menos por ali, eu lembro. Por ali, eu não lembro que ano que foi. Uns 20, eu me lembro. Eu acredito que ele tenha sido ali por 94, né? Aquela época, como você mesmo foi? 94 ou 5. É, 94, acho que tu tá certo. 94 ou 5. É, só sei que aquela noite eu ia, tava me preparando, eu ia viajar, ia pra São Catarina, e toca o interfone, e o Paulo demorava. O Paulo demorava, e eu tava preocupada. E ele demorando, toca o interfone, só... Sim. Era o Amorim. Sim. Dona Carmen, eu comecei a gaguejar no interfone, a Patrícia disse, mãe, deixa que eu falo. Ah, ele avisou que ele tava no hospital, né? Sim. Mas ele tava bem e tal. E aí, do piccoli, eu disse até pro médico, assim, não fala nada. E aí, tinha um senhor do lado, com o radinho, e ele ouviu pelo rádio. A nota de falecimento. E o Paulo, na hora. Pá! Viu? Paulo, deu um desespero nele, assim. Sim. Que barbaridade. E pra quem não sabe, o Piccoli era parceiro de banda, né? É, era assim. Amigão também. Sim, muito amigo, nossa, eles eram super amigos. Eles saíram num passeio de moto e deu essa infelicidade, né? É. Do acidente. Se eu não me engano, eu acho que o Piccoli recém tinha comprado a moto até. Tinha recém comprado, é. É, sim. Eles chamavam de Viúva Negra. A moto tinha apelido. Sim, a moto, porque eles dizem que era assim, muito fácil de ter acidente, ou sei lá porque, se era... É, talvez seja uma moto, tem existe uma moto que é a Viúva Negra, né? Que é... Cavalinho, dá, tem tração, assim, meio agressiva. É, era uma moto, se não me engano, ela é 450 cilindradas, é uma moto bem forte e tal. Se não me engano, é uma Honda. Se é essa que eu tô pensando. Sim, ele sem carteira de motorista, sem capacete, bem que naquela época nem era obrigatório, né? Naquela época eu tinha nem cinto de segurança, né? Não, não, não. É, outros tempos, outros tempos, né? Aí o Piccoli bateu com a cabeça, né, na parede e o Paulo caiu de lado. É. Né, tu vê, né? Sim, e o Paulo ficou sabendo ali pelo rádio e enlouqueceu, né? Enlouqueceu. Ficou bravo também, né? Nossa, ficou revoltado. E era o dia do aniversário dele. É. Que levaram uma torta lá e ele disse, não quero saber. Ele disse, não quero saber de nada. Mas assim, tava todo mundo instruído de não falar nada pra ele. E aí tu tá falando que com a morfina, o tratamento e tudo, fizeram exame, né? Aí, aí assim, com essa carga ali... Tá, quando ele fez a segunda cirurgia, eu escolhi anestesista porque eu conhecia, né? A doutora Eda, ela não, agora não. Não trabalha mais como anestesista. Mas aí, aí ela, depois da cirurgia, ela me chamou e disse, olha, ele tá com um probleminha no coração que eu senti, né? Na hora e tal, tal. A senhora leve ele pra um cardiologista fazer uns exames depois que ele estiver alto, tá? Daí, fomos fazer o exame e constatou. Ele saiu de lá. Bom, tudo que era palavrão que existia, ele cruzou a rua, assim, furioso. Eu não quero saber disso, não quero, não quero que vai tudo pra... sabe? E daí, depois, ele foi se conformando. Sim, ficou muito estressivo, né? Quem quer saber que tem uma condição, né? Que vai te limitar a vida um pouco, né? Mas ele... Eu acho que ele não se cuidou, assim, sabe? Ele viveu. Sim. Sabe? Ele não ficou ali, trancado dentro de casa, não ficou, sabe? Deixando de ir, em shows e... Deixando aquilo preocupar ele, né? Não, não, não. Viveu. Separou uma coisa com a outra, não tinha nada, nada. E ele teve que tomar remédio desde esse acidente ou não precisou? Sim, sim. Desde que foi constatado, né? Sim. Ele tinha esse problema. Então, aí, ele... Ele sempre me disse, mas será que não foi isso? Que desencadeou toda aquela carga de medicação que ele teve lá, que foi muita... Sim. Né? Que desencadeou. Problema. Vai saber. Vai saber. Exato. Vai saber. É. Né? E aí, de lá até quando ele faleceu, foram 20 anos, né? Uns 40, né? Foi 40. Isso. Menos 20, então... Não. Ele ia fazer 40 em agosto. Ah, ele não tinha? Ah, é verdade. Ele não tinha feito ainda. É. Em março. E ele estava em fila de transplante? Ou ainda não? Não, não deu. Não deu tempo? Não, porque... O que que aconteceu? Aí levamos ele lá, ficou na UTI, ele ficou bem, levantou, foram os amigos lá visitá-lo na UTI, e tal, conversando, estava ótimo, e aí, ah, vamos mandar buscar uma medicação em Porto Alegre, porque aí já vai ajudar e tal, 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 e eu lembro que eu cheguei lá, ele, ele disse, mãe, esse remédio está me fazendo mal, ele disse, e eu, vou dizer o que? É, eu não ia discutir com ninguém, mas enfim, daí ele começou a piorar, piorar, e aí o médico mandou chamar a família e tal, né, aí ele foi, né, tu me chama de volta porque eu, se eu perder alguma coisa, ó, não, tá tudo bem como a gente está aí pensando, né, até porque muita gente que não conhece, às vezes, esses pormenores, e como é que foi, foi tudo, também foi, ninguém esperava, né? É, mas vamos falar de coisas boas, porque ele era muito feliz, sabe, ele era feliz, e não vou me esquecer que um dia ele foi lá no mercado, foi lá, ele ia no Zafri, comprar a cervejinha dele, que era a Leffes que ele tomava, ele adorava, e então, fim de semana, né, daí ele chegou em casa com a cerveja, ele disse, mãe, pega dois copos aí, vamos brindar, me olhei pra ele, assim, brindar o que, filho? Eu estava sentada, assim, na minha TV, aí ele encheu a melhor mãe do mundo, Dizem também, eu já ouvi falar que a senhora é a melhor sogra do mundo, mas eu não posso confirmar, né, o senhor eu não posso confirmar. Então ainda com aquele gostinho daquela sopa de ontem, ele, meu Deus, hoje eu tomava aquela sopinha, ele dizia, meu Deus, como é que pode soar? A galera, eu acho que muita gente não sabe, né, que o Ali é casado com a Patrícia, irmã do Paulo, e a dona Carmen é a sogra do Ali, né, ele já me falou isso, né, ele que me disse. Ah, mas enquanto sou metida, eu sei que sou metida, mas eu ainda tenho um pé atrás ali. Tamo junto. Mas assim, sabe, ele viveu e fez o que ele queria, namorou bastante, trabalhou bastante, viajou bastante, ele poderia ter ficado mais um tempo ali, mas assim, eu tenho minha irmã que também perdeu dois, sabe, com o mesmo problema. E ela que me consolou, que ela disse, Carmen, imagina se ele tivesse, vamos dizer, fazer o transplante, tá? Olha as limitações que ele ia ter, mais do que agora, com o CDI ou com, sei lá. Eu não sei como é que ia ser, realmente, eu não sei como é que ia ser a vida dele, porque ele não ia poder, eu acho que nem sei se ele ia poder tocar. Sim. Não podia frequentar lugares públicos. Tem uma série de restrições no transplante, né? Nossa, muito, muito. Que a pessoa acha que é uma coisa de filme, assim, transplantou ou ficou igual, tá novinho em folha, não é bem assim. O coração é diferente, né? E a medicação? Ia detonar com os órgãos dele. Como essa medicação que ele tomava, que era muita, detonou. Estômago, né? Tudo, 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 rins, tudo, tudo. Tanto é que a gente doou as córneas. Tem duas pessoas enxergando com, eu até gostaria de saber. Os olhos do Paulo. Com os olhos do Paulo. Que legal. Eu gostaria de saber, mas eles não falam, né? Não falam, né? O Banco de Olhos depois nos mandou uma carta que tinha duas pessoas enxergando com as córneas dele. Então, o que deu pra salvar foi isso. Porque a medicação detonou com... Não deu pra doar, mas nem um pouco. Não, olha, dona Garni, conhecendo o Paulo, eu não era tão próximo ao Paulo, conheci ele, mas conheço várias pessoas que eram muito mais próximas, melhores amigos do Paulo ali. E pelo que eles me contam, e pelo pouco que conheci o Paulo também, com certeza ele não ia ser feliz se ele não pudesse tocar a guitarra dele, tomar sorvete dele, visitar os amigos dele, fazer as coisas que ele gostava de fazer. Eu acho que o Paulo, nesse nosso mundo musical, dona Carmen, existem meteoros, assim, sabe? Algumas pessoas que passaram por essa terra. A gente sempre brinca que o Paulo era um ET, né? Que passam por aqui e deixam um legado, sabe? E o Paulo foi uma dessas pessoas. Alguns outros foi tipo um... Jimi Hendrix, eu não sei se a senhora já ouviu falar nele. Sim, já, já, sim. Mas muitos outros, assim, que vieram, marcaram e deixaram só coisas boas aqui pra gente, né? Então, o Paulo com certeza era uma dessas pessoas, né? Mas, dona Carmen, eu quero saber uma coisa da senhora. A senhora lembra quando ele montou a primeira banda dele e ele disse assim, Mãe, tô tocando agora, com uma gurizada aí. Precisa de uma carona pra levar os equipamentos. No Fusca. No Fusca. Não sei se é o Fusca ainda. É, não. Quando tu viu ele começando a sair de casa e ter bandas, assim, como é que foi, né? Sim, mas não eram bandas fixas, sabe? Ele tocava daqui, dali e tal. E a Fiat, eu acho que ele nunca chegou. Não sei se eles chegaram a montar. Eu não lembro. A Fiat Ritual? Sim. Sim, teve. Eu não lembro. Eu e meu irmão, a gente começou os ensaios com eles. E a banda dele foi a Fall Up, né? Mas ali da Fiat Ritual, por exemplo, a fase que foi incubando a banda, que a gente fez parte, não era nem Fiat Ritual ainda. Era só uns ensaios com os moleque tocando blues. Até quando a Fiat Ritual ficou firme mesmo, que era o Cipri, o Amorinho, o Paulo, quem que era o outro mesmo. Não, era o próprio... Que faleceu no acidente de moto. Piccoli. Não sei se o Piccoli depois, mas no primeiro momento acho que tinha um outro. Se eu não me engano, mas enfim. Mas foi a primeira banda dele mais séria, assim, né? O Fear Ritual, que eles gravaram a demo numa fita cassete. O Amorinho, que vai vir aqui, ele vai contar a história. Mas era um ritmo totalmente do que ele estava. Mais tarde, com a Fall Up, tu diz? Sim. Ah, sim. A Fall Up era uma coisa ali. Sim. Foi já uma coisa mais... Que ele escolheu. Que ele escolheu, exato. Né? Que ele escolheu. A Fear, cara. Trabalhou. A Fear Ritual, né? Sim, foi ali. Era a menina dos olhos dele. O Amorinho foi pros Estados Unidos, tentaram arranjar contratos. Ele vai contar um monte de coisa pra gente, porque... Eles tentaram bastante, né? Sim, o Amorinho sabe muito. Trabalharam muito, assim, no Café Ritual. O Amorinho sabe muito, sabe muito, porque o Paulo também não falava muito do trabalho dele pra gente, pelo menos porque, sei lá... É que era um metal extremo, assim. Sim, sim, sim. Falar pros velhos, do meu metal extremo, né? Tô tocando numa banda de death metal. Hoje à noite tem show lá no... Carlitos. Agora... Mas eu acabei, sabe? Aquele extremo eu não gosto muito, mas o metal eu gosto. Mais melódico, assim, né? Sim, não, eu gosto, sim. Mas a senhora deve ter acompanhado bastante, eu acho que o Paulo começou a viajar bastante, eu acho, com a própria Fall Up, né? Sim, bastante. E só vi os cabelos dele voando, assim, que ele já tinha um ônibus, né? E eu só vi ele saindo lá, feliz da vida, entramos no ônibus e ó, via. Porque entre Fall Up e Naja foram 10 anos, né? Sim. Então, é muito trabalho, é muito show. Muito. Gravação de disco, DVD. Nossa, eles iam pro Planeta Atlântida, cara, lembra? Sim, sim. A gente... É... E aquela vez lá que eles perderam... O equipamento na estrada... Ó, uma daquelas caixas tá lá em casa, hein? Uma daquelas caixas tá lá em casa. Gente, ele me liga de madrugada. Mãe, equipamento... Eu fui dar uma frente na minha santinha. Uma joelhinha, eu cedio uma vela, comecei a rezar, pelo amor de Deus. Abriu... Abriu o... Ali onde eles levavam o equipamento no bagageiro do ônibus, que é embaixo, abriu e caiu um monte de coisa. E ficou tudo na estrada, eles não perceberam. E caiu tudo junto. Sim, pensa, o valor de segurança. E a sorte que não passou ninguém lá, né? Nada, não faltou nada. Nada. E caiu todos juntos. Um bolinho de estrada. É. De equipamento. E daí foi o motorista de São Marcos. Parou, viu? Recolheu tudo. Ah, eles não se deram conta? Não, se deram conta. Meu Deus, bom, era o que eles pegaram assim. Enfim. Caindo aos pedaços. Aí, e saiu daí, depois de os dias ir procurando, procurarem nada. E saiu na rádio... Não é, é a viva? Não tem mais outra. Caxias. Não. Eu acho que era a viva. Clássica. Quem disse que encontrar, não. Encontraram o equipamento lá e tal, tal, tal. Você foi muito honesto, né? Ele recolheu tudo, botou na rádio. Foi tudo. E chegaram lá, tava tudo lá, cara. E aí, o que que vamos dar de presente pra ele aí? Eu tinha que dar um garrafão de vinho. E foram pra lá. Aí fizeram lá agradecimentos e tal. Dizem que era o cara muito legal. Imagina a honestidade, né? Sim. Podia ter pegado tudo e ia embora, né? E todo equipamento caro. Caríssimo. Meu Deus, porque os músicos, eles gastam muito. Eu sei o valor, né? De cada aparelho, é tudo muito caro. É anos pra conquistar, pra chegar a ter aquele equipamento que a gente deseja. Não é fácil, né? É, não é, não. Não é. Eu sei porque eu acompanhei toda a vida dele ali, o que ele fazia. E aí, ele sempre tinha os melhores. Ele trocava um. Se tinha o melhor, já trocava, já negociava. Buscando melhor. Já sempre melhorando, sabe? Mas quando ele chegou nessa guitarra, ele não quis mais trocar. Não, essa aqui não. Não, essa ele reformou, ajeitou, olha, tem uma emenda ali, ó, em branco ali. Então, ele já reformou, já fez um monte de coisa nessa guitarra. Ele tinha umas cinco, cinco ou seis guitarras. Ele chegou a ser patrocinado também pela Condor, né? Sim, pela Condor. Isso. Mas essa era o xodó dele, né? E um dia eu vou mostrar pra vocês, eu fiz dois álbuns dele. De fotos? De jornal, né? De recortes. Desde o princípio lá, né? Que ele começou a carreira dele. Então, até... Só falta o último aqui, que saiu no jornal, né? Sim. Que eu vou anexar ali. E já tem dois, é. Eu recortei da... Ele tinha alguns guardados e outros eu, né? Sim. E alguns a avó também. A avó também tinha. Então, eu reuni tudo e fui, né? Colocando, né? Por... Tipo, uma linha do tempo, assim, né? Sim, aham. Os trabalhos dele. Mas, assim, ele fez o que gostava. E... E era a felicidade dele. E tranquilo, né? Quando ele ia pra São Paulo, gente, eu ficava a mil. E ele andava pela casa. E juntava uma coisa e botava na mala. E juntava outra coisa e vai. Paulo, vamos. Paulo, que o avião não espera. Calma, mãe. Era assim. Ele era assim. Mas chegava sempre na hora. Aí teve... Uma vez que a gente foi pra Porto Alegre. O ex era bebê. Então, nós tivemos que ir pra Porto Alegre, levaram pra pegar o vô lá. Né? Uhum. E o ex atraso e o Paulo. E o ex chorava daqui até lá. Chorou o tempo inteiro. Chegamos no aeroporto. Ele foi lá fazer o chiquinho. Bah, mãe, eu não tô com a identidade aqui. Bem assim. Casual, sem preocupação. É, não tô... É, pois é. Não sei onde que eu deixei. Paulo, ele tinha horário marcado. O vô marcado. Eu e a Patrícia entramos em pânico. Daí... Não, mas quem sabe, mãe... Eu vou... Remarcar o vô... Tu pega o ônibus, vai pra Caxias, procura a identidade. Isso é em Porto Alegre. Ô, liga pro Veroni, então... Meu marido. Liga pra ele... Que aí ele procura a identidade e manda pelo ônibus pra cá. Tranquilo, né? Sim. Sem estresse. E o ex o que chorava. O ex o que chorava. E aí a Patrícia disse assim... Dê um clique nela, não sei... Vamos abrir a mala dele. Abrimos a mala, tiramos tudo. E ela achou a carteira dele numa bermuda. Ele não tava levando nem a carteira no bolso. Não, não tava. A identidade. Numa bermuda. Olha só era pra ser, né? Sim. Mas ele completamente... Tranquilo. Não, 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 tranquilo assim, né? Tudo bem. Ia pra São Paulo, tranquilo. Assim. Ele era assim. Não adianta. Aí acharam, e aí, Paulo? Ah, tá. Sim, é. Sim. Aí foi lá, tudo bem. Foi pra lá. Dá bem que olhar. Mas é. Isso aí eu nunca vou esquecer, gente do céu. Não é, cara, mas quando ele começou a ir pra São Paulo, que ele começou a ter visto muita coisa que ele não via por aqui, qual é que eram as percepções que a senhora sentia que ele via lá, assim, que ele... Ah, ele se encontrou com tudo. Principalmente com seguranças. Ah, tinha seguranças daí. Mãe, tamo com seguranças, coisa que nunca aconteceu, né? Pra ele tudo foi, assim, uma maravilha. O desconhecido, né? O... A mágica. Uhum. Tava desbravando, né? Sim, sim. Imagina sair daqui de Caxias, né? Isso aqui, de São Paulo. E ele foi? Com que idade ele já tinha ali, mais ou menos? Que ele tronou o mar? Não é que eu pergunto. Não me pergunto, eu diria o idade. Dois mil... Final de dois mil, dos dois mil, dois mil e oito, não foi? Sete anos. Tô tentando lembrar. Porque a Naja acabou em 2007. E eu acho que um ano, dois depois, ele já recebeu o convite pro mar, né? Sim, é, foi. Foi por aí, eu acho. Sim. Então, deve ter sido uns cinco, seis anos, então. Ele tinha uns trinta, né? Talvez, trinta e poucos. É. Sim. É, não foi muito tempo, né, que ele ficou também. Ele gravou... Aquele... Dois álbuns, né? Dois quality, né? Dois quality e o... Fragile, alguma coisa assim. Acho que é esses dois. É, mas ele gostava. Ele se realizou ali, sabe? Aí, com o Astafix, então, também, que era o... O óleo. O chão dele, né? Pesadão, né? É. Era o que ele gostava, né? Era disso aí. Pesadão. Metal extremo. Sim. Adorava, né? Uhum. Chegaram pra cá em Caxias, inclusive. Ah, o Astafix. Sim, vieram. Vieram pra Caxias, sim. Fruto legal, inclusive. É. Eu sou mais do Almá, né? Do... Mais melódico, né? É, sim. Aham. Porque tem aqueles vocais guturais dos outros, né? Que é mais a gritaria, né? E tal. Sim. Já, é. Já o Almá... Alguém, ele me convidava pra ouvir uma música ali, dele, lá. Mas não essas mais pesadas. Porque ele sabia, né? Que daí um dia ele pegou uma cerveja, sentou lá e ele disse, mãe, senta aqui, vamos escutar. Aí ele posou o Dio. Dio. Hum. Eu me encantei. Eu nunca tinha ouvido ele cantar, sabe? Eu não conhecia. Sim. O que que ele falou do Dio pra ti, assim? Pra eu... Aham. Ouvir a voz dele, do cara, né? Que... O cara... E aí ficamos na noite, tomando cerveja ali, escutando música, né? Toda aquela voz pra um... pra um rapaz desse tamanho. É mesmo? Ele é super baixinho. Ele era super baixinho, ele é parecido, sim, sim. E uma voz. Maravilhosa. De Gantengasca, né? Nossa. Eu não conhecia. Eu me apaixonei, assim, gostei. E morreu, não foi muito tempo depois, né? Faz... Fez... Acho que fez 10 anos, se não me engano, agora. Recentemente. Foi de câncer, né? Que ele tinha. Ele teve um câncer e... Sofreu bastante, até. É... 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 Terrível, né? Por causa que... Uma pessoa que todo mundo comentava que ele era uma pessoa muito legal, muito bacana, e acabou tendo um filme bem triste, né? É, pois é. E o CD dele, ele... já é uma outra história, né? O CD dele é um trabalho em que ele colocou tudo que ele sabia, né? Sim. Aqui, quando ele me deu esse CD, ele disse... Ó, mãe, nasceu um filho, ó. Aí ele disse... Esse CD é pra ouvidos de músico. Ele me disse... Que só quem é músico vai entender. Porque aqui está toda a minha técnica, ele disse. Tudo que eu aprendi está aqui. Ele me disse. É isso. É exatamente isso que a gente sente quando ouve, né? E aí ele leu a homenagem que ele fez pra mim, aí que tá em inglês, né? Aí ele traduziu lá. Tem a dedicação... A tua música, né? Eu chorei sim. A essência de mãe que tá aí. Sim. Música do pai também, né? Do meu pai. Que são as músicas mais fortes. O pessoal comenta muito na internet. Exatamente. É. E é justamente isso que as pessoas sentem que são as músicas mais fortes que ele colocou, o sentimento ali em todo. O que está representado. A gratidão, né? Exato, né? Teve o apoio também, né? De poder viver a lenda pessoal dele toda, né? Sim. O dom dele, a jornada dele. É tão difícil a gente perceber. Isso é uma questão de percepção, né? Porque hoje em dia é tão difícil. Hoje em dia a música é meio gratuita, assim. As pessoas fazem por fazer. É. E a gente sente aqui que... Comercial. Exato. É. E aqui a gente sente que... Alma, né? Exato. Foi uma entrega, né? Ele depositou tudo aqui, né? Alma dele na música, sim. Porque se fosse por dinheiro... É. Né? Não. Ou fazer uma coisa assim... Não. É arte. É isso que transforma o Paulo em imortal, né? É. E a humildade dele, né? A pessoa, né? E ele como ser humano também, tratava todo mundo igual. É. Eu acho que é isso que impressiona as pessoas. Era a combinação de um cara, assim, que era uma pessoa parecida de outro mundo, como músico profissional. Mas uma pessoa simples, que qualquer um podia falar, que ele não tinha... Não, não. Ele era sincero, direto, brincalhão, né? Sim. Ele tinha os moradores de rua que se instalaram aqui. Aí ele conversava com eles. Aí, mãe, tu tem que ter jogo de cintura com eles. Então eu dava água, dava gelo. Aí me pediam gelo. Aí no Natalio eu fiz frango assado, dei pra eles. O Paulo incentivava, né? Cuidado com o pessoal. Sim, ele disse, mãe, não dava ficar bravo, tem que ter jogo de cintura, tem que tratar eles. Quando ele partiu, o pessoal não escreveu no lixo ali também, com spray, o nome dele. O que que tinha no lixo aqui na frente? A gente tinha uma, o pessoal, né? E aí, depois, uns quinze dias depois que ele faleceu, veio ali a, não vou te ligar o nome dela, dizer o nome dela, porque ela, seguido ela vem ali, né? Sim. E aí, ela sempre me pedia um real e tal, aí ela veio e eu atendi, ela disse, cadê o alemão? Ah, eu disse, o alemão? Aí eu subi, eu disse, olha, ele faleceu. Ela fez, como, por quê? Ele sempre ajudava a gente, ele disse, ela disse, né? Ele pagava churrasquinho pra nós lá no Big e refrigerante. Que legal isso aí. E ela ficou assim, mas, nossa, e a partir daí, volta e meia ela vem, né? E tal, mas ela ficou muito chocada. Ela e veio um rapaz junto, que eu acho que era o marido dela ali. E ela ficou muito chocada. A percepção que a gente tinha, é que eu escrevi isso até quando ele faleceu, que era estranho até ver o Paulo que... O Paulo era o cara que tinha que andar com segurança em São Paulo, em Coisa Arada, né? Sim, sim, sim. E aqui, pra nós, a gente viu o Paulo sentado, assim, no meio fio, conversando com a galera, tomando uma cerveja ali, conversando de boa, saindo na rua, tratava todo mundo bem, com aquele jeito dele, falando palavrão, e coisa lá. Sim, sim. E era uma, cara, ele era uma pessoa muito humilde, comum, assim, tu encontrar ele, assim, ele tá de boa com todo mundo, nunca fez distinção de ninguém, sabe? E isso é difícil tu ver, porque geralmente o troço sobe pra cabeça, e a pessoa se torna, às vezes, muitas vezes, intragável, né? E ele, muito pelo contrário, sempre foi igual, assim, né? Sim, mas é aquilo ali, viu? Ele, ele sempre estudava mais e achava que não sabia, que não era o suficiente. Então, pra ele, né? Era isso, a humildade tá nessas pessoas, né? Que, como é que é aquilo, quanto eu mais sei, sei que menos sei, né? É aquilo ali. E no último ano, antes dele falecer, eu me lembro que ele disse, ó, mãe, eu tô na mídia, eu tô... Eu fui escolhido como um dos melhores guitarristas do Brasil, e eu nem tô na mídia, mãe, nem tô tocando. Nem assim ele me falou, bem assim nesse tom, né? Ele tava lá na frente. Surpresa, até, assim, de ser mencionado, né? É, foi. Pra ele, sim. Aí ele foi. Ele já tinha deixado, né? Ele sofreu bastante pressão pra voltar a tocar. De quem? Né? Ah, do público, dos fãs, né? Sim, queriam... Era uma pressão boa, então. Sim, sim, sim. Queriam ver ele de novo. E só que ele chegou a sentir muito isso. Ele se sentiu frustrado um pouco, sim? Se sentiu, sim, sim, aham. De não poder, né? Corresponder, né? Mas aí ele decidiu, disse que não, e não podia mais, e não adianta, né? Sim. É, ele decidiu, acho que tudo, como ele queria, e acho que foi o melhor, né? É. Até, ó, ele decidiu a hora de parar, de segurar. Sim. Talvez, ele, obviamente, ele queria melhorar pra continuar, mas ele viu que naquele momento ele não poderia, né? É. É. E ele paralelamente a bandas e tocar sempre deu aula também, né? Aqui. Sim. Ele dava aula, sim. Ele nunca, é, ele sempre deu aula em particular, né? Ele começou lá no apartamento, no quartinho dele, imagina, na cama, ele não tinha nada dele, né? E começou a dar aulas ali, e daí veio pra cá, já tinha a salinha dele ali, tinha vários alunos, né? E puxava as orelhas, quem não estudava. É, eu sei que ele era durão, sim, com os alunos dele, ele xingava, mas quando eu ouvia ele, né? Ele fechava a porta lá, mas eu ouvia. Ele dava uns xingando, e aí tem que estudar, senão não adianta. Mas formou um monte de gente, com um monte de músico excelente aqui em Caxias, né? Um monte de guitarrista, né? Sim, sim. O Fábio Soliani que tocou com ele, o Evandro também, que tocava com ele também, né? Depois do Evandro, eles tocaram junto, tudo, né? Foi na mesma banda também. Eu quis ter aula com o Paulo, mas ele não quis me dar aula, não é? Não é mesmo? Não, por quê? Eu acho que ele sabia que eu era muito tranqueiro, assim, que eu ia aprender. Não, não ia aprender, né? Mas não foi o que ele te disse, né? Não. É, mas... Uma vez ele foi ver um show nosso, encontrei ele na rua, e... Era sempre, né? Tá com o cara ali na tua frente, e ele dá um gelo no cara, né? Daí ele veio, ah, fim, adorei o som. Ele gostava muito de ACDC, eu tocava numa banda cover de ACDC. E ele, geralmente, ia nos shows. E ele veio e me deu um abraço, ah, achei demais e tal. Eu falei, é, pois é, Paulo, então eu queria falar contigo aí que eu quero pegar umas aulas aí pra dar uma apreendida. E ele me xingou, disse, não, não vou te ensinar. Depois você vai começar a fazer um monte de coisa rápida no meio das músicas, lá, não, 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 não. Vai ter aula com outra pessoa, comigo não. E aí... Eu não sabia se ficava feliz ou triste, né? Porque... Bom, porque ele tava falando, tava provando ali o que eu tava fazendo, porém... Ele, ali não tinha... A melhor pessoa do cara podia ter ele naquela época, né? Então, não consegui, mas tudo bem. A gente tomou várias cervejas no show depois pra compensar. É, ele era cervejeiro, né? Ele gostava. Alemão, né? Alemão. E esse lado dele, mas que conta muito no livro, né? Que a gente tem esse lado da música toda, que muita gente conhece também bastante. Mas esse lado nem todo mundo sábio, sábio com um pouco mais de detalhe a fundo, né? É, até teve uma pessoa que me disse, ah, os músicos metaleiros não são muito de espiritualidade. Eu disse, bom, mas eu conto o que ele me contou. O que ele me contou e o recado que eu recebi. Inclusive, era pra ser esse título, eu recebi esse título aqui. A espiritualidade, né? Sim, eu recebi esse recado da espiritualidade, que tinha que ser esse título e que eu tinha que escrever. Qual que eu tira? Título, lê pra gente. Minha Vida em Suas Mãos. Título do livro, né? É, o título do livro. Então, esse livro conta, então, o outro lado dele, que as pessoas não conhecem. Inclusive, esse que me deu o recado, foi um pouco depois que o Paulo foi. Ele disse, as pessoas precisam saber, né? Precisam saber, conhecer. Só que, eu escrevi, eu não sabia. Pra mim, foi um choque, né? Receber esse recado, porque eu tinha que escrever um livro. Disse, meu Deus. Só que, daí, depois eu soube, porque, quando eu terminei tudo, e eu levei o céu, terminei, se tu escreveste tudo o que precisava ali, eu disse, sim. Não ficou mais nada, não. Porque eu levantava de noite, às vezes, acordava, então, eu escrevia. Foi muito sofrido, e também eu sorri bastante, né? Eu escrevi. E, daí, ele me disse, sabe por que te mandaram escrever esse livro? Eu disse, não. Porque, senão, tu ia morrer logo. Né? Por causa da perda dele. A certa... E adquirir uma doença, e... Isso é uma maneira de cura, uma certa cura, né? Foi. Botar isso pra fora, essa emoção toda. Foi. Foi terapêutico que escreveu pra senhora. Foi, foi. Eu acho que quiseram me poupar, porque depois eu fui entender por que que eu ainda teria que estar aqui. Muitas coisas aconteceram, e eu tinha que estar presente, né? Então, as coisas, assim, bem fortes, bem tristes, e... Então, foi por isso. A senhora sempre... Mas a gente... Isso prova que sempre foi um suporte forte da família ali, né? Em vários momentos... O Paulo a vida inteira, pra ele poder fazer a música dele tranquilo, né? Depois que ele foi também pra nós, em tudo que a gente tem passado, enfim... É. Que bom que tu escreveu o livro. Que bom que tu tá aqui. Ficou. E aí tem lágrimas e sorrisos ali. Mas tem... E ele foi assim, ó... Viveu com a gente em casa, né? Ele não saiu de casa. Ele ficou. Ficou, então... Ele era filho. Pra cumprir a missão dele, eu vejo assim, né? Que tu fez todo um trabalho de... Vai lá, cumpre a tua missão, que eu cuido do resto. É, mãe, vamos lá no correio, vamos lá que eu tenho que mandar esse aparelho lá pro Rio de Janeiro pra consertar. Mãe, me leva lá, não sei aonde que eu... Sabe? Mãe, vem nos carrinhos aí, eu e o... O Moreira no aeroporto, eu chego lá com o meu carrinho. Toda aquela parafernália, assim... Eu disse, mas... Onde é que eu vou botar tudo isso dentro de um carrinho? Mas deu. Deu. Tava um jeito. Deixei o Moreira em casa, tudo. O Paulo veio. E come tudo. Que era equipamento, né? Que ele levava pra show e não abria mão de nada, né? Não. Ah, é um barzinho ali pequeno, assim... Leva os quatro de doze, leva os... E fica umas três, duas... Qualidade, né? Qualidade, né? Tinha o som dele, né? Exato. O timbre dele. A assinatura, né? A assinatura, né? Como assim, né? É, eu sei que teve algumas passagens muito engraçadas com ele. Meu Deus do céu. E essa abertura aqui do livro, né? É bonito. Tem o desenho do teu neto, né? Do Enzo, né? Sim, isso aí. Aqui também, ó. Eu queria ter colocado o colorido como desenho que ele fez. Aí, ó. Né? Sim, era colorido, né? Porque o Enzo... Tu pode contar um pouquinho do que é essa figura? O Enzo tinha seis anos, né? Uhum. É, seis. Seis anos. Seis pra sete. E aí, o recado que eu recebi era que o Enzo tinha que fazer a capa. Tá? E só que eu não falei nada pro Enzo. Nem pra Patrícia, eu não falei nada. Só que aí teve um dia ali que o desenho tá lá embaixo. Eu podia ter trazido. Porque ele é grande, sabe? Ele tira uma foto e bota. É. E... E daí a Patrícia disse, Mãe, olha o que o Enzo desenhou aqui. E tal. E eu olhei. Embaixo. É o Enzo. Aqui o prédio. Aqui o Gungum, que ele chamava. Né? A ligação aqui, ó. Entre os dois. Ele desenhou isso aqui, ó. Uhum. Né? Só que lá o desenho tá grande e original. Tá bonito, colorido. Ele fez. E deu pra mãe dele, né? Então, tu vê como é que é. Vai explicar isso. Eu não sei. Dona Carme, a senhora falou que a senhora recebeu um recado pra escrever esse livro. Como é que foi isso? Conta pra gente. Como é que... Pouco tempo depois que ele faleceu, a gente foi num almoço. E aí tinha uma pessoa que... ele é médium, mas ele não é de atender público, nem de centro espírita, nada. Certo. Tem que escrever um livro. Perceber o recado que tu tem que escrever um livro. E o título vai ser Minha Vida em Suas Mãos. Daí eu perguntei quem que foi. Ele disse que foi um mentor. Eu nem vou te dizer a hierarquia, porque... Né? Mas tu tem que escrever. E ele disse... Porque as pessoas também têm que saber dessa parte ali. Esses que vêm vindo, ele me disse, também. E daí passou um tempo, eu disse, meu Deus, eu disse, mas vou começar como? Ele disse, começa do início. E aí foi. Esse livro não tem um... um início, um meio, um fim. Eu fui, não, eu só contei o nascimento dele, tá, tá, como é o que aconteceu. Contei algumas partes da infância dele ali, que inclusive isso começou cedo, né, essa... Que ele não entendia o que estava acontecendo com ele, as coisas que aconteciam. Né, que eu me lembro que ele acordava ali, mas tá pegando fogo no baú, ele dizia. Ou ele acordava embaixo da cama, mas o corpo dele em cima da cama, né, e ele embaixo. Desdobrava. E ele não entendia o que estava acontecendo com ele, né, e aí foi, começou, começou, e a gente se mudou, e continuou, e eu não entendia. Comprei uns livros pra ele, ele disse, eu queria uma explicação, ele dizia, científica da coisa, sem religiosidade. E eu, como é que eu vou fazer, eu comprei alguns livros pra ele ler e tal, foi ali que depois, ele teve orientações, ele teve um amigo que morreu, eu não me lembro o nome dele. O Emmanuel, que era aluno dele de Itára, que se matou, né? É, exato, ele era filho adotivo até, inclusive, e os pais deles eram médiums. E eles ajudaram bastante o Paulo, sabe, e explicar algumas coisas. Só que daí, tudo isso começou a complicar, a ficar mais... Ele começou a entender menos ainda do que estava acontecendo, né, porque ele também se via sair do corpo, atravessar as paredes, e sair pelas ruas, que ele foi avisado também que ele ia sofrer um acidente, né, que ele ia ter um problema de coração, e ele foi avisado. Sim, foi avisado, sim, foi avisado, porque ele disse que ele estava caminhando em São Pelegrino ali, andando ali, voando ali, né, e apareceu uma... Isso espiritualmente. Sim, e apareceu uma imagem, assim, altíssima, né, que avisou, avisou ele que ele ia... e realmente aconteceu, né. Incrível. Aí, ele começou com as viagens, começou como guia, começou como... eu disse, o que eu vou fazer? Eu levei na... nessa... ela é terapeuta holística, e tem uma... uma espiritualidade muito desenvolvida. Ajudou ele bastante a explicar, e ele ia entender. Então, volta e meia, ele ia lá. E aí, foi que ele começou a compreender esse outro lado dele. Porque era assim, ele... dava sono, ele ia deitar, porque ele sabia que iam chamá-lo, né, pra fazer trabalhos. Porque ele dizia que lá era maravilhoso, porque ele não sentia dor, ele não sentia nada. E quando ele estava muito cansado, que eu me lembro, porque uma vez eu estava aqui na sala, alguém pegou na minha mão, na mão dele, e deu, assim, uma... É como se fosse um choque elétrico, né, de energia, pra ele, né, se... se refazer, se recompor, né. Isso acontecia com ele quando ele estava muito cansado, né. Aquecido, aham. Com a doença. É. E é isso. E daí, então, pra mim, isso aí foi... a minha salvação, né. Salvação, nem sei. Mas, talvez, a continuidade da minha missão aqui, né. E eu acho que trazer um pouco da espiritualidade, que ela não está associada com preconceitos e imagens, porque a pessoa pode dizer, ah, mas o cara todo tatuado, o cara tocava metal extremo. Como assim a pessoa tem um bom... Uma espiritualidade elevada e ajuda no espiritualidade. É pra mostrar que essa coisa das aparências não tem nada, né. Não vale nada. Foi isso que ele dizia. Ele dizia, como? Ele chegou pra velha e dizia, como eu, um cara tatuado, metalheiro, caminhudo... Não tinha religião, né. Não. Ele era cético, né. É. E ele tinha todas essas experiências, não eram nada... Ligado a nada. Exato. Ele tinha essas experiências. Eu, inclusive, não sabia. Eu ainda não li o livro da Nacarmo, inclusive. Ah, então... Ele tinha... Pra mim é uma surpresa, inclusive. Eu não sabia disso. E por isso que mais me impressionou. Porque a gente sabia que o Paulo não tinha autossugestão desse tipo de coisa, né. Porque muitas vezes a gente, até por ficar impressionado, se autossugesticionar, acontecem coisas. Então, né. Mas ele não. Ele era cético. Ele não tinha religião. Não por nada, mas... Acredito que as pessoas, pra ter uma religião primeira, elas têm que acreditar naquilo, né. E ele... Não que... Não, ele queria uma explicação que não fosse religiosa nenhuma. Sim. Racional, científica. Sim. Ele queria isso. Porque ele não era ligado. Inclusive, pra ele fazer a crisma, ele brigou com o padre, né. Ele não queria fazer a crisma. E a gente obrigou ele a fazer. Na época, imagina, era obrigatório, né. E tal, aquelas coisas. Ele brigou com o padre. O escoteiro, ele entrou pro grupo. Ele era nobinho. Ele queria passar pro escoteiro. Não deixaram. Ele pegou e saiu. Ficou bravo. Ele tinha as convicções dele. Sim. Ele pegou e saiu. Era decidido, né. Sim. Ele nunca foi assim, dizer, ah, será que eu vou, será que não vou, será que eu faço, não faço. E ele foi estudar um pouco de tudo nos livros também que tu deu pra ele, né. Ele não ficou... Foi, tem as coisas mais do... Tibetanas lá, né. Ah, sim, sim. Tem que não ser o quê. Sim, sim, sim. Aham. Budismo. Budismo também, né. Era assim, meio inclinado pro budismo, né. Então, aí ele... Ele... Porque o Evandro é budista, né. Então, ele tinha uma certa influência, né. Ainda tem um livro dele ali. Então, ele lia esses tipos de livros, mas que não fossem ligados à religião nenhuma. Sim. Aí, uma vez, ele quis... Ah, vamos ali embaixo tomar um passe aqui no centro espírita e tal. Ele... Na saída, ele me disse, mãe, eu vi as... Chakra coronário de todo mundo lá dentro. Ele me disse. Olha só. Impressionante, né. Quem... E ele era quieto sobre isso, né. Quieto. Ele não falava com todo mundo, né. Não, ele não falava porque ele disse que se... Ele tinha que falar só pra quem realmente acreditava. Porque ele disse, vão me chamar de louco. Sim. Se eu sair falando ali pro todo mundo, né. Vão me internar. Essa energia, né. Tua. Né. Ele disse, vão me internar ali como louco. E então, essas coisas ali é de cada um, né. Ele contava pro Zátera, eu sei que sim. Porque o Zátera também sabia de muita coisa. Né. Que ele contava. Pro Evandro. Né. Mas pros mais... A gente conseguiu aprender dele também, assim. Sim. Respeitavam e... Eu aprendi muito com ele. No começo eu também me perdi. Mas vai saber o que que tá acontecendo com ele. Ah, tu não tinha, assim, um histórico, assim, de espiritismo, de conhecer bastante. Ou mesmo essas coisas todas, né. Não, não. Que vai além de espiritismo, né. O que acontecia com ele, assim. Ou do que o espiritismo até... Tu vai dar esse livro pro padre pra mim. Ele vai te editar a metade. Aham. Né. Sim. É só que é ligado a isso, né. É espiritualidade. Porque ele... Porque muitas pessoas numa situação como a dele. Pô, ele era um cara bonito, inteligente pra caramba. Um músico excepcional de outro mundo. Com esse dom, com essa sensibilidade. Podia muito simplesmente começar, né. Ah, porque eu faço um diajo astral. Sabe aquelas pessoas, né. E ele o contrário. Ele ficava... Não. Não, ele não falava. Não, não. Só vou, se eu comento, se sentir. Se sentir que a pessoa... Sim. Um íntimo, né. Mas era uma coisa muito dele, né. Sim. E que só em casa mesmo as pessoas, né. Sim. Tu, né. Sabia. Era nós que sabíamos, né. E os amigos dele mais chegados, assim, porque... Compreendiam e aceitavam essas realidades, né. Certo. Então. É, isso é bem impressionante, né. Inclusive, né. Eu não sabia disso. Muita gente que compra o livro, inclusive, às vezes vem pra mim e diz, ah, nossa, não sei, tu deve passar por isso toda hora, mas... Não sabia desse lado. Achei que eu ia falar... Eles iam falar dos Marshalls dele, dos educadores, das técnicas. Não, não tem nada a ver com isso, né, o livro. Não, porque a história dele tá... Tu procura... Tá por aí, né. Tá por tudo. Tá por tudo. Na boca das pessoas e na internet. Todo mundo sabe e tu procura ali o Paulo Schreiber. Encontra toda a parte profissional dele e toda a história. Exatamente. Mas só a parte profissional. Por isso que tá sendo tão rico o transaçamento. É, então, e essa parte aqui ninguém conhecia, né. Como é que o pessoal faz pra adquirir o livro? Ah, toda a carne. É a assinatura dele? Sim, é a assinatura dele. Deixa eu botar lá na câmera pro pessoal ver também. Então, essa capa eu fui levar depois pro médico e disse, ó, terminei tudo. Só que a gente achou uma foto dele que... E daí ele disse, ah, não importa a capa, não importa. Então, a gente achou tão linda essa foto aqui. Não é linda essa foto? Seriana. Agora essa foto me faz muito sentido. A gente sempre viu o Paulo rindo e ele tá sério nessa foto, né. Sim, ele tá pensativo. É introspectivo, né. É, ele deve tá com a guitarra, porque aqui foi cortada. Ele deve tá... e é bem aqui a cor dos olhos dele, ó. Bem saiu aqui, bem a cor, um esverdeado, assim, acinzentado, às vezes. Sim. E daí, então, eu disse, bom, mas o desenho do Ezo eu vou por dentro. Só que eles botaram ali, um pequeno. Sim, o desenho ficou pouco na menor. O desenho é em folha de ofício que ele fez e tudo colorido, né. Dona Carvalho, como é que o pessoal faz pra adquirir o livro? É, isso aí é com o Ali. Ali é a Patrícia. É. É. Eu só posso... O pessoal pode entrar em contato e pedir. Sim. Em contato com a gente, uma boa mensagem. E assim, então... No próprio podcast mesmo, os canais... Pode ser, pode ser pelo podcast. A parte... é, a parte... Mas eu deixo meu WhatsApp ali pro pessoal que entra junto. Joia. Então, a parte profissional dele, então eu resolvi a outra parte dele, que as pessoas não conhecem, o outro lado dele. O que eu me lembrei, está aí. Inclusive, o coelho. Ah, o coelho. O coelho. E ele fez uma música por esse coelho, o Bonifácio. O Bonifácio. O Bonifácio. Tem o CD dele. Tem. Rabbit Soup. Sopa de coelho. Sim. Aí ele disse que fizemos sopa de coelho. Não é verdade. Eu disse, Paulo, não é nem verdade. E aí a gente tinha uma chácara. Que lá tinha ovelha, tinha genoveva, cada bichinho tinha um nome, né? Porque eles eram todos pequenos, né? E a gente levou, eu não me lembro se a gente levou o Bonifácio pra lá também. Não me lembro porque que ele morreu. E eu sei que um belo dia chegamos na chácara e só encontramos os pelegos das ovelhas penduradas nas áreas. Eles foram lá, mataram e deixaram só... Foi muito triste. Porque as crianças eram muito apegadas, né? Nós tínhamos bastante criança. Imagina, a Vera tinha três filhos. Eu, dois. As outras, minhas irmãs também, né? Dois. Então, tinha muita criança. Então, era pra eles mais. Porque, né? A gente não matava, né? Os bichinhos. Ele fez essa brincadeira. A sopa de coelho. Sim. Mas o Paulo... Mas ninguém comeu coelho. Mas ele não me contou. Ele não me contou que ele fez essa música aí. Ah, depois que tu fez essa música aí. Depois que eu vi. E ele dava risada, né? Dava risada. A galhada dele. Sim. Eu acho que até na descrição aqui do CD da música ele coloca que foi feita a sopa de coelho dele. Foi essa lenda. Cada música tem uma descrição ali em inglês, né? Pessoal que vai adquirir eu conheço. Saudade desse bichinho. Olha que beleza essa foto aqui. Ah, maravilhosa sim. Essa ele tá com ela ali. Um show com uma osa fixa. É, não lembro. Acho que foi a... Essa aqui eu acho que era da Folland. Folland? Sim. Vou mostrar ali também na tela. Ou não, ele já tinha cavanhaque, ó. Ah, ele não tinha tatuagem. Não, e a tatuagem. Ah, então Folland, né? Começou. Eu tava na sala, sentada no sofá. Me aparece o Paulo com uma tatuagem na perna. Eu olhei assim. Que que é isso, Paulo? O que que tu fez? Que é, mãe? Uma tatuagem com Cristo, ainda com uma meia guampa. Um Cristo com uma guampa na perna? Meia. 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 Parece um vingador. Bonito, é bonita a tatuagem. Foi o Amorim que fez, mas muito bem feita e tal. Mas assim, do nada, não te avisou, chegou em casa, olha, mãe. Chegou em casa. Que lindo. Era novinho ou não? Sim. Eu disse, Paulo, tanto que eu te cuidei da tua pele quando tu era criança. Ele me olhou assustado. Tá, 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 mãe. Não vou mais fazer. Não vou. Pronto, pronto. Mas aí depois me acostumei, ele foi devagarinho. Foi indo, foi indo, né? Que nem aquelas do fogo que ele fez aqui. E aí, caro Bonitas, aquela, inclusive tem um fã lá de Chapada Diamantina de Mora. Ele fez uma em homenagem a ele. Igual, né? É o Natan. Os livros, né? E aí, eu acordo três horas da manhã, eu falo o telefone. Pá, cara, não sei o que fazer, porque eu tô com o braço tudo inchado. Isso que ele já tinha problema no coração. E o problema deles é que eles não podem pegar nenhuma infecção. Nada, absolutamente nada. Tô preocupadíssima. Tô tava preocupada. E eu acordo com ele, pá, que eu tô com o braço inchado, que dói tudo. O que que eu vou fazer? Eu acho que era pro Ivandro que ele tava falando. Acho que eu vou ter que ir no médico, não sei. Aí eu levantei. Eu levantei e disse, Paulo, mas o que que tá acontecendo? Bá, mãe, olha aqui, ó. Aí eu peguei. Uma malva e bardana, que eu tinha em casa. Fiz um chá, botei gelo, um chá bem consistente, botei gelo. Fiz um chá bem gelado e comecei com compressas. Saíam quentes, assim, as compressas, sabe? Aí eu espremia, botava de novo. Dia seguinte, ele não tinha mais nada. Mas ele me deu um susto que não... e ele também se assustou. Ele também se assustou. Porque o problema é que se pegam alguma infecção, o vírus se instala no coração e ó. Mas não era a hora dele, né? Ainda ele fez bastante coisa. Bastante tatuagem ainda. Sim, bastante, bastante, cobrir o máscara ali e tal. Botou piercing, todas as coisas ali. Tinha o clássico aquele. Eu acho que ele tá com ele ali, né? Sim, sim, tá. Tá, tá, tá. É, aham. É, aí só faltou bigode, né? Porque ele tentou bastante a cidadania alemã. Ele não conseguiu. Pra poder sair do Brasil, né? Sim, é. Ele tentou muito, foi pra Porto Alegre, tinha uma advogada, mas como a visa dele veio de lá e não ele, então não conseguiu. E aí a advogada falou assim, mas tu tem nome de alemão, sobrenome de alemão, cara de alemão, e se não me conformam, ela disse. Que legislação machista. E não conseguiu. Ele não conseguiu. Não deu. Porque a visa, sim, veio de lá. E pelos italianos, pelo lado italiano de vocês? Não deu tempo. Não deu tempo. Não. Mas tem gente que tem na família, né? Nem era pra ele ir pra lá. Sim, sim, claro. Sabe que a vida, né? Quando tu, eu acho que eles, não, tu não vai. É. Não vai ficar ali. É. Né? Eu acredito nisso. É uma coisa que às vezes tu deseja uma coisa e quer e não é pra ser. Então ele tinha outras coisas pra fazer aqui. Sim. Lembra que eu falei no meu episódio do meu caso? Eu não queria sair pro exterior. Nunca quis. Fui meio assim, tá, vou então. E tem gente que quer ir, que não consegue, que não tem cidadania e não sai. É muito também do destino do cara. Eu ia falar agora, é engraçado que o que eu senti, tô sentindo aqui, é que parece que as coisas na vida dele já estavam tudo escrito. Tudo. Já tava tudo pronto, sabe? E sabe que eu, particularmente, nunca acreditei nessa história. Sempre falo que, a gente sempre diz, a gente tem a nossa hora. Eu digo, não, negativo, se eu me atirar embaixo de um carro agora, se eu decidi agora, vou me atirar embaixo de um carro. Então, tava escrito? Não. Né? Eu nunca acreditei nessa coisa. E é incrível, é incrível a... porque a senhora contando, conhecendo um pouco, a senhora contando e tal, quando encaixa e se quebra a cabeça, parece que tudo foi do jeito que tinha que ser mesmo, né? Parece que já tava ali. Mesmo não sendo, às vezes, como a gente quer. Não, mas é aí que tá. O que é a vida, né, também. É aí que tá. É. Existe uma... Existe um ditado, os músicos falam muito, que é o viva rápido, morra jovem. Por quê? Daquela coisa de a gente levar a juventude junto. A coisa boa de não ter que envelhecer e passar por um monte de dificuldades, às vezes, que a gente pode passar ao longo da vida e tal, né? E aproveitar, aproveitar, aproveitar ao máximo, né? Coisa que eu também não concordo, né? Mas, no caso do Paulo, ele passou o tempo suficiente aqui pra deixar a assinatura dele e não deixar nem nada de ruim, né? E deixar saudade. Só coisas boas, só deixar saudade, exatamente. Pra quem ficou, né? É, porque como um ser humano, ele era... nunca guardou mágoa de ninguém, nunca ouvi ele falar tanto assim de ninguém. De ninguém. E tratava bem todo mundo, gostava de viver, não trazia mágoas no coração. Ele era muito generoso. No começo ele era. Muito generoso. No começo ele não aceitou a doença dele, mas depois... É, a fase da negação, né? É. Depois ele foi... Aí ele viveu intensamente, assim, de querer fazer enquanto dava tempo. Sabe que uma vez, Nanakami, num show nosso, ele tinha colocado... É o CDI, né? É o nome. Ele tinha colocado... É. Tinha sido... Ele tinha dado uma piorada ali, daí ele colocou o CDI. E um tempo depois... Ele já não saia, fazia um tempo, e a gente tava tocando, e daí, nessa banda que eu tocava, eu tocava o Newton Paganella, e ele agradeceu a presença do Paulo. Eu sabia que o Paulo tava lá. Cheguei meio na hora em cima da hora do show e tal, e aí lá, ali no começo do show, ele agradeceu a presença do Paulo, e disse, ah, o velho, que todo mundo chamava ele de velho, velho, tá aqui e tal, sei o que, a galera aplaudiu e tal. E ele tava atrás do balcão do bar, pra ninguém bater, né? Nele ali, no que tava muito cheio. Sim. E aí eu vi que ele ergueu uma cervejinha de lá, assim. Já tinha passado um mês que tinha feito a operação, né? E eu olhei aquilo e disse, mas ele tá bebendo uma cerveja? Né? Acredito que ele tava tomando medicação, e aí chegando no camarim, inclusive eu falei pro Paganella, eu disse, ah, mas o Paulo tava tomando uma cerveja? Eu disse, sim. Eu, cara, mas ele não pode? Daí ele me disse assim, como que não pode, cara? Claro que ele pode, ele tem que fazer isso, cara. Ele tem que ter o prazer dele de tá ali tomando a cerveja dele e tal. Se isso deixa ele feliz, deixa ele ser feliz. E eu, é verdade, cara. Muito verdade. É, é verdade. Ele era assim, sim. Inclusive no último Natal do Metal. Que foi o último show dele, né? Foi o último em 2013, né? Isso. Em dezembro. Que os amigos dele, depois me contaram, que ele tocou assim com uma energia. O Bala falou isso. Nossa. E todos cuidaram dele. Porque ele não, sabe, não bebeu, não sei lá se ele bebeu ou não, mas ele tocou com uma energia muito, muito louca, muito incrível. E foi o último. Mas assim, o que ele me conta, que ele me contou, por que ele veio pra cá? Ele me contou. Ele mesmo ele contou? Sim, porque ele veio pra mim também, só que aí não foi ele que me contou. Ele veio pra mim porque ele sabia que eu ia entendê-lo, compreender toda aquela segunda parte dele, a parte espiritual, e o apoio que eu iria dar pra ele. Então, ele me escolheram como mãe dele. E ele veio pra cá porque ele já tinha esse trabalho de guia lá do outro lado, de guardião, né? E o trabalho dele lá é muito difícil. Muito difícil, porque às vezes ele tem que brigar com aqueles espíritos que são tão, como é que vamos dizer, são maus, né? Pra encaminhá-los e tal. Ele se trata, tu lendo o livro tu vai entender. Ele continua sendo um professor lá. É, então lá ele tinha que ser, e aí, no trabalho dele, são poucos que fazem esse trabalho dele lá. Sim. Em outras dimensões. Então, ele teve, a protetora dele mandou ele pra cá. Pra tirar um pouco dele, estava sendo muito perseguido. Entendi. Né? E então mandou ele pra cá. Que, inclusive, ela apareceu pra ele e disse, olha, que eu te dei uma pulseira de proteção. E aí, ele olhou, sim, ele tinha realmente uma pulseira de proteção. Ele disse assim, tu nunca tire isso. Mas no corpo espiritual, entende? Sim, sim. E foi por isso. Aí ele ficou um tempo depois. Ele conseguia ver, ele conseguia sentir? Não, sentir não. No físico, não. Sim, sim. Ele só viu, não. Sim. E, inclusive, ele, estavam chamando ele de novo, aqui eu conto no livro também, e ele não quis ir. Ele disse, não, eu quero ficar mais um tempo. Eu tenho namorada, eu tenho família, eu tenho, né, eu preciso ficar mais um tempo. E ele disse que ele entrou num prédio, assim, que ele disse, vocês o imaginam. Ele disse, não tem céu, não tem inferno. O que tem são os lugares obscuros e os lugares de luz. E tem lugares lindos, tem cidades, tem hospitais, tem prédios, tem lugares, praias. Ele disse. Uma outra dimensão, realmente. É, dizem que aqui é uma cópia parca do que realmente é, né? Sim. E daí, e teve uma viagem que ele fez, que ele disse que escolheu um lugar pra eu ficar, quando eu fosse. Olha que legal. É. Não lembro disso. Que bacana. Ele escolheu um lugar pra quando eu fosse. E ele, e tu vê um fã dele, eu não vou fazer o nome, mas ele, ele disse que alguém entrou em contato e que ele estava vivendo numa praia junto com uma outra pessoa. E ele me disse, era o mestre dele, e ele me disse que ia morar numa praia. Quando ele fosse embora. Que ele tinha escolhido morar em uma praia. Mas não aqui, né? Na outra dimensão. E coincidiu com aquilo que o Paulo me falou. E que o Paulo tá diferente, que ele tem outro nome, claro, ele deve ter outro nome espiritual, né, lá? Sim. E a guitarra? Será que ele deve botar pra tocar a guitarra lá? Pois é, mas diz que a tristeza dele é essa, né? É, eu sabia. Que ele não pode tocar lá. O trabalho dele é outro do outro lado. O trabalho dele é outro. É. Caramba. E era a paixão dele aqui, desse lado, né? Sim. Ele gostava de viver aqui. Ele gostava. Tanto que pediu uma prorrogação, hein? Mais um tempinho. É. É o que eu digo assim, às vezes, tem muita gente que quer tocar, tem muita gente que quer ser músico, etc, né? E pra... Eu falo de dom, falo de trabalho, quanto o cara se esforça. No caso dele, pra mim, ele tinha uma coisa que também nem todas as pessoas têm. Ou às vezes é difícil achar. Que ele, do começo, ele tinha a visão do que ele queria fazer, muito clara. Sim. E do que que ia levar pra ele fazer. Sim. Sem casar, sem filhos. Sim. Focar nisso, tocar com minha mãe, ela me dar todo o meu suporte, me cumprir minha missão. E tinha esse lado que a gente não sabia, né? A maioria não sabia que ele tava se desenvolvendo espiritual, trabalhando também espiritualmente, se desenvolvendo, né? Nessa vida. Então, daí, teve um dia que ele disse, pá, mãe, eu não conto no livro isso. Mãe, eu sonhei com os números, eu acho que é da Meca. Tá, eu disse, vai lá e joga, né? Mas nem sei se ele jogou, ok. Daí, não era. Não era. Era o número dos portais que ele tinha que abrir lá. Ele brincou? Ele achou que era. Ele achou que era. Mas depois ele soube, não. Foi aprendendo. Era o número dos portais que ele tinha que abrir. Lá do outro lado, né? Porque era ele que abriu os portais, né? Chama. Aí eu conto vários casos, até de criança, que ele se emociona, ele abraça. Tem outros que ele tem que brigar. E diz que tem famílias, e realmente tem famílias inteiras que morrem, né? Sim. Tem famílias inteiras que ele tinha que levar, e o chefe não queria, né? O chefe da família, né? O pai. Então, assim, ele tinha coisas que ele não me contava, porque eles eram muito aterrorizantes. E que liam em lugares terríveis, e outros bons, né? Outros lugares mais... E ele tinha os nervos e a calma pra lidar com isso também, porque eu lembra que tu falou uma vez pra mim, que tu disse que acordou um dia e tinha... Ah, ele sim, acordava. Tinha em cima dele um negócio de capeta. Sim, sim, sim. Peraí que é meu trabalho, né? É isso que eu faço. Não, às vezes ele acordava e tinha uns em cima dele, assim. Mas era pra pedir ajuda. Pedir ajuda. Pedir ajuda pra ele. E daí por isso que ele dizia que os filmes de terror que tu vê aí é fichinha, né? Pra ele... Que não é nada. Ele assistia tudo. Tem medo, vai pra cama com medo, não viu nada. Que nada, que nada. Tem medo de filme de terror. É por isso que ele era tranqueira, assim, também, né? Pra lidar com todo esse... Ah, ele... Força, né? Precisa, né? Eu acho que talvez a música foi o outro... o lado da balança, pra equilíbrio. A beleza que tem, né? É. A atividade. Aquele trabalho que ele tinha pesado, assim, de ir lá do outro lado. E esse outro lado da música, né? Que equilibrou. Acho. Que equilibrou. E a mãe ali, segurando a balança, embaixo. Dando, né? Vai, faz, que eu tô aqui, né? Cara, eu tô impressionado, velho. É. Sério, é impactante mesmo, assim. Que máximo. Acho que todo mundo que vai assistir isso aí vai aprender alguma coisa, vai se inspirar, vai tirar alguma coisa. É, acreditar que não é só aqui, né? Exato. Que não é só aqui. Cara, sabe o que é incrível? É que eu sou completamente cético. Completamente cético, assim. Eu só acredito... Eu só acredito nas coisas que eu acredito. Sim, tu pode ver, experimentar. Não, não, mas é que ouvindo isso da dona Carmen, assim... Cara... Sabe, me deu um chacoalhão, sabe? Mexe com ela. Claro. É, tu sabe que eu tinha muitos sonhos também. Quando ele estava aqui. Engraçado, ele foi embora... Parou. 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 E eu tive, inclusive, um que sempre com acompanhante, né? Não sabia quem era, mas me lembrava no outro dia, assim, como se fosse um filme, uma fotografia. Sim. Que eu estive num laboratório de DNA humano. Porque tem, né? Claro. E eu estava em cima, um lugar um pouco mais acima e tinha alguém comigo aqui me acompanhando. Eu via lá os de branco trabalharem em alguma coisa, assim. E aí eu perguntei, disse, que lugar é esse? E aí eles me disseram. Não é um laboratório de DNA humano. E eu falei. Depois eu fiquei com aquilo encucado, sabe? Daí depois eu fui lá na Vera e ela me disse. Como que tu conseguiu chegar lá que eu nunca consegui? Com todo o desenvolvimento que ela tem. E eu disse, eu não sei, eu não pedi. Eu disse, me levaram. A Vera, emparadora, que era a Guia do Paulo. É, ela que escreveu o prefácio. Eu pedi aqui pra ela escrever, né? Porque ela conhecia, não conhecia a parte profissional dele, mas a parte espiritual, sim. Foi aí que ele começou a entender tudo melhor, né? Tudo melhor. Então, assim, mas depois que ele... O que que ajudou ele também? O que ajudou ele a viver mais tempo foram as cirurgias que ele fez, espirituais. Ele fez com o Centro Espírita do Rio de Janeiro. Ajudou ele também. Inclusive eu vou contar uma coisa aqui que vocês talvez nem vão acreditar. Mas eu acompanhava, né? Quando ele estava fazendo a cirurgia, tinha todo um ritual, não. Um copo d'água, deitava. Uma preparaçãozinha. E eu deitava ali na sala... Então, eu me concentrava também, né? Não pedindo pra mim, só me concentrar e mentalizar a luz no quarto dele e tal. E eu tinha uma mancha aqui na virilha, preta, tamanho de uma unha, assim, ó. E eu quis tirar. E a doutora disse, não, pra tirar isso aí vamos ter que fazer pontos e tal. E eu não me lembro se... ele fez umas três, quatro cirurgias. E numa delas, no outro dia eu não tinha mais aquela mancha. Essa é forte. É. Essa é forte. Eu não vou mostrar pra vocês, porque... Não precisa. É num lugar aqui, bem na virilha. Inclusive, quando ia pra praia, puxava o biquíni ali, sabe? Pra esconder do sol, né? E foi. Sumiu. Desapareceu. Eu posso jurar por aquilo, por ele. Tu ficou impressionada, tu mesmo, de ver. Eu fiquei. Cadê a minha manchinha? Onde é que se levaram? E eu não tinha percebido, sabe? Logo no outro dia, porque eu não pedia nada pra mim, eu só me concentrava com luz, né? Em cima dele e tal. E sumiu. Vai ver que era alguma coisa ruim e tiraram, sei lá. Sim. Né? Em favor do meu filho, né? Porque ele era... Ah, Paulo. Tu vê. Vai muito além do que a gente consegue conceber, né? E os olhos conseguem ver e... O que a gente geralmente tá vivendo no dia a dia, super materializado, na rotina do trabalho, correria, dinheiro. É outra... é outra percepção. Se eu fosse, olha, se eu fosse falar dele, eu levaria uma semana inteira falando disso, que ele era pequeno, ele era muito sem vergonha, muito mal. Ele e a Patrícia eram assim, ó. Era unha e carne. Um cobria e encobria o outro. Nenhum vinha... Ah, mãe, a Patrícia. Não, Paulo, filho. Não. Não. E os dois, um, encobria o outro e aprontava. Aí teve um dia que tava lá na minha avó, na minha mãe, lá no desvio risco, e os netos iam pra lá sempre, né? Tinha um mato lá de eucalipto e eles iam lá no meio brincar lá. De repente me saiu o Paulo, ele era pequenininho. Mãe, tô todo preto, mãe, tô preto. E foi pôr fogo em álcool, foram mexer com álcool, fazer uma fogueira lá, ele se queimou um pouco dos cabelos, a sorte que foi, a sobrancelha aqui. Tô preto. E aí ele associou os desenhos animados que ele assistia, que se queimava, ficava preto. Tô, tô do preto, mãe, tô do preto. Ainda que não deu nada, né? E ficou a história engraçada. Ah, na vizinhança lá da mãe também, eles... o pai plantava lá as roseiras, plantava isso, e o Paulo ia lá e arrancava tudo. E o pai dizia, mano, belo Farcozzi, que é não querido fazer isso, ele dizia italiano. E eu falo, e ela arrancava tudo. E o avô era pra ele, nossa. Eles eram muito pacientes. Ele era muito família, né, dona Carmen? Sim. Muito, 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 pelo que a senhora conta. Sim, sim, era. Era. Mas aprontaram, né, vocês? Naquele apartamento lá. Sim. Quando eu não tava. É. Nunca vamos contar as festas, ok? A Patrícia sabe, mas... Fica aí. Mas sabe. Mas ficou tudo arrumadinho quando você voltou depois. Sim, sim. Claro. Eu soube que queimaram lâmpada, quebraram, não sei o que fizeram lá, mas... Eu soube depois. Sim. E quando eu reunia aqui o Paulo e os amigos dele pra alguma festa, alguma coisa, aí eles bebiam um pouco e aí, ó, soltavam. E eu ficava só de braços cruzados ouvindo, assim, agora que eu tô sabendo de tudo isso. Agora faz sentido. Não dá, né? Por isso que ele dizia, minha mãe é uma santa. Por isso. Paciência de mãe, né? Ai, Jesus. Mas foi muito bom esse tempo que a gente passou junto. Que ótimo. E era pra eu cuidar dele também, eu acho, né? Tava tudo realmente escrito. Né? Cuidar dele na doença. Tantas noites levando ele pra cima e pra baixo no hospital, aí. Uhum. Me lembro do... Veroni me ajudou bastante. Carregando o Paulo, assim, pra hospital. Uhum. Que ele desmaiava também, né? Sim, uma vez a pressão dele que foi a... 6 por 5. Meu Deus. Foi uma coisa assim, ele caiu. A sorte que ele não bateu a cabeça no armário. Ele caiu no chão. Sim. E depois ele levou um choque no chuveiro. Aí eu tive que levar ele pro hospital pra chamar o engenheiro da mesa, sabe? Pra... Aí ele já tinha, levou um choque. Sim. Ele se assustou e eu também me assustei, né? Uhum. Que ele ali pode entrar em colapso, né? Que foi abrir, claro. E aí ele disse... Bah, mas aí ele veio um choque lá. Meu Deus, mas por quê? Aí levamos ele pro hospital e aí chamamos lá o... Uhum. É um engenheiro, né? Que ele leva uma mesinha lá e examina e faz os testes. Mas não aconteceu nada. Nossa. Até o choque de chuveiro. Sim. Como CDI... Sim. Ele levou, né? Até isso. Sim, sim. Sim, sim. Foi. Perigosíssimo. Mas é um... Foi... É um guerreiro, né? É. Continua cumprindo a missão dele. Foi. E pra nós aqui, como músicos em Caxias, o legado que ele deixou, sem dúvida, é a maior expressão que já saiu ou de Caxias. Não tenho dúvida. É o nome mais forte que a gente tem em termos de excelência, qualidade, pessoa lá fora, né? Que as pessoas conhecem também, né? Pelo Brasil. Sem dúvida. E Dona Carmen, eu vou lhe dizer uma coisa, desde o começo ali, tá sendo barra sem saca. E eu vou lhe dizer uma coisa, tudo isso que o Ali falou, que eu falei também ali, a senhora pode ter certeza de uma coisa, ele só conseguiu porque a senhora tava do lado dele. Porque a senhora deu suporte pra ele. E porque é muito difícil ser músico, às vezes a gente não é bem aceito, sabe? Eu sei o que é preconceito. Quando as pessoas se queixam do que é preconceito, eu sei também o que que é. E tu também, é todo mundo que é músico, né? Mas olha, o suporte que a senhora deu pra ele, todo desde pequeno, foi por isso que ele conseguiu chegar onde ele chegou. É. O tempo que ele ficou aqui, né? Eu não fui uma mãe perfeita, mas eu fiz o melhor possível, né? E depois também a proteção que a gente deu, porque ele começou com bronquite asmática desde pequenininho, asma e... E eu não sei se também isso aí não prejudicou o funcionamento do coração dele, porque na época a gente não sabia, né? Sabia, né? Não sabia. Sim. Eu não sabia nem, a gente nem tinha como saber se era menino ou menina. Não tinha, né? Sim. E ele nasceu peladinho assim, ele só tinha uma penugem na cabeça, ele não tinha cabelo. Patrícia nasceu cabeluda. Uhum. Ele não, ele nasceu assim, rosadinho. Sabe? Sim. E tranquilo até os seis meses. E a Patrícia chorava até os seis meses. Aí eu disse, ah meu Deus, ainda bem que pelo menos o Paulo, né? Aí o Paulo começou depois também. Aí a Patrícia trocou o dia pela noite. Aí foi uma fulia. Mas assim, ela ainda era saudável, né? Ele já tinha a saúde mais delicada, né? Desde criança, né? Qual é a diferença de idade deles? Dois anos. Dois anos. Setenta e um e setenta e três. E eu planejei os dois. Eu quis. Eu quis os dois. Você era que eu quis receber ele. Aham. Eu quis, eu planejei. Ou ter dois filhos na minha vida. Sim. E num sonho que eu tive, me apresentaram o terceiro. Já grande assim. Que podia ter sido. Porque eu fiz depois laqueadura, né? Hum. O Sérgio se programou pra ter os dois. É. E daí o médico até nem queria. Ele disse, não, porque a senhora é jovem, ainda pode querer mais. Eu disse, não, não, não. Não quero mais. E daí num sonho, me apresentaram. Tinha uma pessoa do lado que não aparecia o rosto, mas eu sabia que era. E como uma criança. Um menino. Cabelinho escuro, devia ter já uns sete, oito anos. Que poderia ter sido o meu terceiro filho. Aquele ali. Do Barrueto. Que eu não. Dessa vez não. A próxima. A próxima. É. É verdade, sim. Me lembro como se fosse assim, ó. Uma foto. Sim. Desses sonhos especiais aí, né? Sim. Que eu tive. Depois que o Paulo foi. Aham. Não tive. É. Ele não podia ter tido o suporte, ter tido uma mãe que não fosse com a senhora. Até pra poder entender todo esse lado, né? Olha, no ato. É, mas no começo eu não entendia nada disso. Sim. Mas tu tinha uma sensibilidade pra entender, né? Também ser educada nessa área. De compreender ele e ajudar, né? Não botou ele no ofício, não botou uma camisa de fome. Não começou a dar remédio, né? É. É. O cardenal que estava naquela época era comum. Exatamente, exatamente. Com certeza. E tu sabe que uma pessoa me falou uma vez, uma pessoa religiosa. Ele disse, quantos estão internados em sanatórios e são médios? Né? Exatamente. A pessoa não compreendia essa sensibilidade, né? É. Com essas pessoas, assim. Aham. É louco. É bem. É. Mas por isso mesmo, se ele me dissesse que contasse. Aham. Pra alguém, as coisas que aconteciam, ele me enterrou com ele como louco. Aham. Iam taxar ele de... É, e de louco o Paulo não tinha nada de conhecer, né? Ele não tinha nada, nada. É. Sim. Ele era muito independente também. Ele decidia as coisas, fazia e... E era isso. É. É. Mas que bom que, né? Entrando numa época que as coisas estão mudando, as pessoas estão buscando informação. Estão acreditando mais em outras coisas que não sejam só aqui agora o palpável, né? É. Em poucos tempos, alguns séculos atrás, queimavam pessoas assim, né? Sim. Sim. Acho que hoje em dia, pelo menos não, né? Há uma procura. Pelo menos para as pessoas que estão abertas a isso. Acho que é para elas que a gente também quer falar e compartilhar isso tudo, né? Ele era muito ligado à vó dele também. As duas vós, mas mais a minha mãe. A tua mãe, a minha avó Nair, né? Sim, sim. Aí eu conto aqui também que... A mãe teve um AVC. Ela faleceu um mês antes que ele. A minha mãe. Eu me lembro que eu cuidava dela de tarde e morria de medo de deixar ele aqui sozinho, né? Ele dizia, não mãe, vai, vai, cuida da vó que eu estou bem. Ele dizia. Sim. E depois tive que faltar uma semana também e... que deu uma crise nele. Ele teve que ficar no hospital uma semana. E a minha irmã disse, não, 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 não. Vai, vai, cuida do teu filho, que é essa que perdeu os dois, né? Sim. Que eu me viro com a mãe aqui. E... E o último Natal dos dois foi. Que a gente resolveu fazer lá na mãe a festa do Natal. Festa. Só chamamos a mãe que a mãe estava de cama, né? Que nem criança, deu um AVC. E o Paulo foi. E ele foi conversar com a mãe. E ela adorava o Paulo. Ela lhe contava as coisas pra ela. Ela acreditava, porque a mãe era muito religiosa, né? Mas ela acreditava. E ele chegou, pegou na mão dela e ele disse, vó, tá na hora de tu ir. O que que tá te segurando aqui? É... É... Sim... Pá, 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 pá. E o filho foi conversando, conversando, conversando com ela. E tal... Vó, tu tem que ir. Porque... E ir... De boa. Porque... Senão depois eu vou ter que ir atrás de ti. Te procurar. Se tu... Se tu... Aí ela disse... Se tu chegar a ver um portal... Uma porta iluminada... Tu vai. Entra naquela e vai. Tá, vó? Sim, ela dizia. Com a mão os dois, assim. E... E... E foi aqui. Que maravilhoso isso aí. E ela foi ali o quê? Foi a última conversa dos dois. Isso foi em dezembro e ela faleceu com ele. Foi em dezembro. Em janeiro? Em fevereiro. Em fevereiro. E ele... E ele ainda conversou. Foi o último Natal dos dois, né? E ainda ele ficou bastante tempo lá conversando com ela. O que que tá te segurando aqui? São tuas filhas? Ele dizia. O que que é essa casa? Vai, vó. Tá na hora. Para de incomodar. E tu não volta aqui pra incomodar os outros. Ele falou pra ela. Sim. Isso é só coisa que eu não falo aqui. Eu só coloquei a conversa assim por alto. Mas tu não volta... Não fica aqui pra incomodar os outros. Ele dizia. Tu vai e segue a luz. Tá, vó? Tá, diz ela. Que maravilha isso aí. É. Nossa. Foi. Tanta emoção aí, né? É. Tá louco. Se tu fosse contar tudo, mas eu levava uma semana contando as coisas dele. Tu volta outra hora aí também. Já vai continuar. Vamos fazer mais umas duas, três horas de palco. Ah, mas daí eu vou ficar contando as mesmas coisas. Porque às vezes vem alguma coisa diferente na memória, sabe? A gente faz um ao vivo, um live pras pessoas que as pessoas gostam. O canal dele hoje, por exemplo, tem mais de quase onze mil fãs, né? Tem muita gente que adoraria e quer saber dessas coisas, né? Então tá fazendo isso por eles, né? Pelos fãs que ele respeitava e era tão grato por, né? Ele era muito gente com os fãs, né? Tem que dizer isso também, né? Nossa, quando eu leio os comentários dos fãs, as pessoas que conheciam ele... Fala exatamente o que a gente tá falando aqui, né? É legal as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer ele fora também do palco ali. Porque uma coisa é tu tá vendo ele ali tocando e uma coisa é tu conversar com ele. Porque é justamente aquilo que eu falei no começo. Quando a gente olha alguém no palco, a gente idealiza uma pessoa. Parece aquela pessoa intangível, assim. Tu nunca vai chegar e vai conseguir conversar. E ele era uma pessoa muito querida. Ele... Me contaram uma vez que chegou um menino pra ele pra pedir um autógrafo. E ele era daquele jeito dele, assim, né? Aí disse que o guri tava tremendo, assim, sabe? E ele falou... Por que que tu tá tremendo, né? Ele falou... Vem aqui, não sei o que... Assinou, tirou foto, ficou conversando com um menino, assim, sabe? Porque ele era assim, né? Ele era... Nossa, sério... Pé no chão, né? É... Não deixou o ego dele levar ele, né? Cara, não é... Não, isso aí não. Isso não. Ele era muito simples, cara. Simples, simples, simples. É por isso que ele estranhou tudo aquilo em São Paulo. Seguranças e... Sabe? Aquela... Nunca foi... Popularidade. Que ele nunca viveu isso aqui. Exato. Ele estranhou muito. Mas sabe por que, dona Carmen, que ele não viveu isso aqui? Porque ele era muito querido e ele não... Às vezes existe um... Uma vez uma pessoa me falou assim... Ele disse assim... Cara... Quando a gente tá em cima do palco... Essa era a ideia dele, tá? Não é minha. Quando a gente tá em cima do palco a gente tem que ter um distanciamento de respeito do público pra gente. Eu não concordo com isso, sabe? Até porque ele, né? Eu, por exemplo, toco aqui na cena de Caxias. Não tem pequeno, não existe nenhum. Né? Mas... Ele já... Ele era um outro nível. Então... Só que ele não tinha essa distância. Ele tratava todo mundo... Sim. Exatamente igual. Se colocaram só o artista e os mortais, né? Podia ser o presidente da república que ele fosse ter um contato. Podia ser o mendigo que ele pagava o espetinho. Era a mesma coisa. Mesma coisa. Não, uma vez que falaram... Também... Não sei quem que falou. Isso o Paulo me contou. Pois é, mas a estrela da banda é tu. Ele disse não. A estrela da banda é vocalista. Não quero saber disso. Tira isso de mim. Não me coloca essa... Ele não tira... Não era... É porque o que ele fazia lá no palco, com a guitarra, todo mundo ficava assim, né? Sim. Pra ele era o suficiente. Era o que ele queria tocar, né? O som dele, o jeito dele, o timbre dele, as coisas que ele gostava. Exatamente. Exatamente. Ser ele, né? Através da arte. E daí tu sabe que quando ele faleceu foi um auê lá no hospital, assim, né? E eu fiquei transtornada. Fiquei fora. Fora da casinha. E o... E o Edu me ligou. Eu estava lá fora. O óleo ficou uma semana. Mal. Que eu sobe. E... E eu estava falando com o Edu, eu disse assim, mas eu vou enterrar ele. Eu disse, eu vou botar ele no cajão com as mãos, assim, ó. E... 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 Daí... Mas não foi. Não foi porque eu pagava nela. Não foi porque eu pagava nela. Não, dona Carmen, não. Isso aí, não. Mas eu fiquei assim, porque eu sabia que ele era... Ele ia gostar. Ele ia gostar. Porque ele era fora dos padrões. Aham. Ele era fora. E... Botei ele com All Star. Calça jeans. Camisa preta de uma banda. Não me lembro qual, mas... Mais uma que ele gostava. Black Sabbath. Acho que era. Aham. E as mãos dele, sim. E daí veio uma pessoa assim, meu Deus, mas ele tem mãos de artista. Ela disse. Ele estava com as mãos assim, né? Essas coisas. Isso aí é uma homenagem do pessoal lá, né? Tocaram. Isso. Todos muitos. Tem na internet isso aí, né? Foi. Nem sabia daquela homenagem. Essa homenagem, né? Porque... O Paganella lá disse assim, dona Carmen, a gente tem licença de fazer uma homenagem para ele. Claro, eu disse, né? Faça o que vocês quiserem. Foi lá no crematório. Quando eu vejo, me aparece aquele grupo lá tocando violão e cantando a música aquela do Ozzy, né? Isso. Mas eu vim para casa. Que a Patrícia não pode nem ouvir. Porque já é uma música profunda, né? É mais associada... É. Aí a perda, né? Então... Intenso. Entrou todo aquele grupo lá dos amigos dele cantando essa música. Meu Deus. Mas nem... É isso aí. É o que ele plantou, né? É. Tá, vamos lá. Quantos têm a honra, o privilégio de ter... Todos os amigos lá tocando uma música pra ti. Todos os amigos. Te homenageando. E ele tava voltando pra casa mesmo. Que é a letra da música, né? Mãe, tô voltando pra casa. É. 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 É isso aí. Tá voltando mesmo. Voltou. Voltou pra outra família. É. Todos vamos voltar. Cedo ou tarde, né? Pra outra família espiritual, né? Que ele tem lá. É isso aí. Por isso que enquanto estamos aqui, vamos, né? Cumprir nossas missões. Viver intensamente, né? Esquecer as pequenas coisas, bobagem. É. Se focar no amor, no trabalho. É bem isso. E como ele fez, né? Viver a tua missão, viver teu dom. Procurar alegria. Claro. Fazer o que tu gosta. Exatamente. Fazer o que tu gosta. Fazer o que tu ama. Fazer o que tu ama. É isso que é. E ele quando começava a trabalhar, não tinha tempo, hora, quanto. Era até terminar. 10 horas, 15 horas, 20 horas. Sim. É isso aí. Aí ele não. Ah, levantava de madrugada, ia trabalhar, ia fazer as coisas dele também. Isso. Né? Essa, essa... Ele não tinha horário pra dormir, né? É. Tá por causa da espiritualidade, mais a música, divina de músico. Tudo misturado ali. Não tem, não dá pra ter. Não tem. Não dá pra ter. Ia dormir, fazia o sono. De noite ia dormir cedo ou ia lá assistir os filmes de terror que ele botava todo o volume. Ou videogame também. É um videogame que ele curtia. Ele jogava muito videogame. Ele tinha três, quatro videogames. E... Então ele botava todo o volume. Imagina. Imagina. Ele ligava nas caixas de som o volume, os jogos, né? Sim. Bá. E uma criatura dessas não tinha como ter emprego das nove às sete da noite? Não. Ah, tipo... Não. Nem cabe, né? Nem cabe numa coisa assim. Essa é a foto que eu mais gosto dele. Essa aqui, ó. Sorrindo que dá uma risada, né? Ele tá com uma guitarra aqui na mão. Sempre. Ele tá na frente do moinho, é. E quem fez essa foto e cortou foi a Elaine Zazadori. Uhum. Ela fez a sucessão, né? Ela fez a... É. Fotos lindas saindo ali. Tem na sala dele lá embaixo várias. Sim. Uma aqui também. Maravilhoso. Pois é. Olha. Essas coisas. E o cabelo dele, que uma vez um cara... Essa tá linda, olha o tamanho da cabelera mesmo. Um cara chamou ele de Xuxa. Xuxa. Lembra. Ele nem deu bola. Olha o Xuxa. Que nada. Ele assim, sabe... Ele saia de qualquer jeito, às vezes, com uma bermuda ali, mas não dava bola pra ninguém. Não dava bola pra ninguém. Porra era 100% resolvido, né cara? Tá louco. Ele não queria nem saber que às vezes tu dá um apelido pra alguém. Ai, vou te processar. Ele não tava nem aí pra nada. Que lindo. Maravilha. Sempre tem mais alguma coisa pontual? Alguma história? Ouvimos histórias, né? Hoje, mas... Pois é. Estamos aí, né? Com quem quiser saber mais do desse lado, outras histórias, né? Tem que ler o livro, né? Pra quem é fã... Pra quem é fã, né? E pra quem tem uma cabeça aberta, né? É. Aí eu só... Eu... Transcrivi uma... A biografia dele, o trabalho dele, sabe? Algumas coisas assim, do profissional. Porque o restante é só a outra parte. Uhum. Né? Do outro lado dele. Sim. Com certeza. E acho que as pessoas apreciam isso. Conhecer esse lance mais pessoal. Trazem elas mais pra perto dele. E da espiritualidade em si, em geral. É. Acho que isso é o grande barato também. E mais uma coisa. Eu desejaria que todas as mães tivessem um filho como eu tive. Uhum. Todas. Sabe? Eu não digo pelo talento, mas como filho e como ser humano. Que ele era, né? Uhum. A Patrícia eu não vou falar nada porque... Ela tá aí comigo. Uhum. Uhum. Mas... E não tenho dúvida que... Todo... No mínimo um músico gostaria de ter de uma mãe. Com apoios, né? Que tu deu pra ele, né? É. Pra poder viver a lenda pessoal dele e a história dele. Olha como ele era peladinho, ó. Como eu falei, ó. Ele tinha uma penuche só. Ela levou um careca. E aí ele já tava... Tu vê depois todo aquele cabelão, né? E ele cuidava daquele cabelo dele. Eu me lembro uma vez que ele me pediu pra... Mãe, me pinta o cabelo. Como? Eu disse... Ah, eu vou ocupar papel que ele põe... Ah! Não sei. E tu vai pintar meu cabelo, faz mecha assim... verde... e não sei qual é a outra cor que ele pediu lá e eu fiz. Eu lembro... tem um vermelho, não tinha? Um vermelho, é. Porque depois ele lavava e saia, né? Uhum. Imagina aquele cabelão dele. Com a cintura, né? É. Então... Não só mãe, né? Parceiraça. Ou parceira dele. É. Que maravilha. Acho que é isso aí, né? É isso aí. Sabe? Fica mais histórias. Histórias não faltam. Ficam mais histórias pra outra vez aí, né? Ah, teria tantas. Tem que puxar pela minha memória, porque às vezes tu fala uma coisa, né? Já puxa outra, né? Sim. Já tu fala, por exemplo, uma palavrinha e já me lembro de algum fato que aconteceu. É. Maravilha. Mas estamos aqui ainda, fazendo o possível. E tu representando ele hoje aqui com nós, né? E ele tá bem próximo da gente. Uhum. Que eu sei. Uhum. Aí, mãe sente, né? Sente. Então... Sente. Sente. E com a tua sensibilidade e também mediunidade. Tu também tem nada. Tem, às vezes, que eu sinto ele bem próximo. Uhum. E, às vezes, longe. Aí eu digo, tu não tá aqui, né, Paulo? Tá longe. Uhum. E, às vezes, eu sinto ele junto. Junto. Uhum. Uhum. Isso não se quebra, né? A distância física, sim. A conexão, ela é... Por isso que a ideia do Eterno é essa, né? A conexão que a gente tem. Como é que é uma poesia que eu li... Eu estou do outro lado do caminho. Não estou aqui, mas estou do outro lado do caminho. Eles podem ver a gente, mas a gente não, né? É. Por mais não, né? Estamos aqui. Né? Então, queremos agradecer, né? Carme Schreiber. Muito obrigado. Né? Mãe do Eterno, né? Paulo Schreiber, inesquecível. Ser de outro mundo mesmo, na guitarra e na música, né? E muita gratidão por estar aqui, né? Minha sogrinha, mãe do Paulo, né? Avó dos nossos filhos e mais do que tudo, Carme Schreiber. Mulher maravilhosa. E queremos agradecer por tudo que tu compartilhou hoje com a gente. Foi forte, dona Carme. Muito obrigado mesmo. E fez o cara chorar? Chorou! Às vezes eu ficava olhando ali pra ver se eu estava com o cara... Ali parece que não está. Eu vou botar uma carinha na hora que você chora assim pra ver que você está brincando. Não, mas pra não aparecer, eu não gosto que agora isso. É, eu tenho que agradecer a vocês. Eu confesso que no início eu estava um pouco nervosa, né? Sim. Mas logo no começo ali eu senti que a senhora estava muito emocionada. E aí já eu já... É que na fala dele eu sempre me emociono, não adianta. E tu sabes que... Porque é teu filho, né? Primeiro de tudo, né? Fazer oito anos... Mas o tempo não passa. Parece que foi ontem, foi essa semana, sabe? É impressionante, parece que não passa o tempo. É atemporal, né? Não tem. Tu sente a mesma coisa. É. Ameniza um pouquinho. Sim. O tempo, né? Dá uma... Mas... Acostuma, mas não passa, né? Não. Isso. Não. Bem colocado. Não passa. De certa forma, tu aprende mecanismos para lidar, né? Mas não muda muito e nem vai. Então... É. É isso aí. Por isso que ele precisa ser forte. Eu fiz o possível. Eu fiz o possível porque ele... Ele me solicitava bastante, sabe? Ah, mãe, preciso disso. Ah, mãe... Imagina. Então eu fiz o possível. Aham. Para ser uma boa mãe. Então... Foi. Cumpriu a tua missão. E agora... Está cumprindo outra. Mas... Como me disse a minha irmã. Ela disse... Carmen... Essa outra é a minha irmã. Uma mais nova. Olha que filho que tu teve. Que é lembrado até hoje, ela disse. Ganhou um livro. Olha o legado que ele deixou. As pessoas se lembram dele. Olha bem, ela disse. Que orgulho, né? É... Mas... Mas... Né? Tem o que? Mas... Mas... Né? Não tira o outro lado da saudade eterna. Não. E a dor... Para sempre que vai haver. E até o reencontro é isso aí, né? Não adianta. Porque, amor, como tu falou antes, né? Mas não adianta. A gente pode... Ele vai estar te esperando. Olha que coisa boa. Tu vai ter o Paulo... Sim, vai estar esperando. Quantos fãs não queriam o Paulo esperando na hora da transição dela? O Paulo! Tu vai ter isso em primeiro lugar. Pois é. Mas o que eu sei... No começo eu queria, sabe? De... O que eu vou ficar fazendo aqui? Não sei o que e tal. Mas assim... Se eu quiser morrer... Vamos que eu me mato. Se eu quiser morrer... Eu posso encontrá-lo. Mas não vou ficar junto. Uhum. Porque a gente tem nossas vidas pessoais... Exatamente. Mesmo que eu for, nós não vamos ficar juntos do outro lado. Não vamos. Tem um trabalho. Eu vou ficar em algum lugar e ele vai continuar o trabalho dele, né? Exatamente. É isso. Isso pode cortar. Não precisa. Não vai. Fica aí. Agora. É uma opinião pessoal. É uma opinião pessoal. É... Eu falo para muitas mesmo que... Ah... Eu quero morrer porque meu filho morreu... Porque... Não é assim. Se nós estamos aqui é por alguma coisa. Exatamente. A gente não sabe. A gente não sabe. Não sabe dos planos... Uhum. Que estão reservados para nós. Porque olha bem... Às vezes tu insiste num caminho... Tu insiste, insiste... Mas não é aquilo. Uhum. Tu pode... Tu tem um caminho a percorrer. Pelo que a gente sabe, assim... Que eu sei... Tu vem já com um plano. Tu vem com um caminho. Agora tu pode desviar. Tu tem um livre arbítrio. Mas depois tu é encaminhado... Para onde que... Tu tem que ir. Porque tem uma razão por trás, né? Sim. Do teu destino. Da tua experiência aqui. É. É isso. Maravilha. Olha lá. Bacana. Chegamos a duas horas e dez. Que maravilha de episódio. Né? Então tá. E... É isso aí pessoal. Imperdível. Sem falar nada. A gente vai ter os cuts aí, né? Eu agradeço. Me desculpe por alguma coisa ali. Alguma... Emoção fora de... Mas... Imagina. A gente que é eterno... Né? Tem interna gratidão. Prazer, né? Estamos ainda meio atônitos mesmo. Que intenso, né? Eu vim pra cá pensando que ia ser completamente diferente. Completamente diferente. Foi... Nada por acaso, né? Exatamente. É. É. Bom gente, a gente quer agradecer, né Ali? Uhum. Muito obrigado. Dona Carmen. Assim... Foi maravilhoso ter estado com a senhora aqui. A gente pede pra quem nos assiste e tá nos acompanhando aí que sigam. Aperte o sininho. Sigam a gente lá pra conhecer mais histórias. Uhum. Uhum. De artistas locais. Uhum. Também a gente já tá trazendo pessoas de fora. Como a Mariana foi de fora. Mas tá na cena aqui de Caxias. Uhum. Uhum. Mas o que é importante pra nós é compartilhar, curtir, né? Não custa nada dar aquela curtida. Uhum. Sovar o canal, né? Se inscrever. Porque isso ajuda também a divulgar o trabalho dessa galera daqui que é importante, né? Uhum. Da nossa CN. Uhum. Também pra outras pessoas de outros lugares conhecer a gente um pouquinho melhor daqui, né? A gente tá celebrando os músicos e a cena de Caxias. Quer dizer, essa é a nossa intenção nesse momento. E trazer pessoas que marcaram e deixaram o legado, como foi no caso hoje, né? No caso do Paulo e muitas outras pessoas aí que estão passando por aqui. E vão passar por aqui, né? Ainda, né? Exatamente. Maravilha. Então, ó. O que tiraram de hoje? Dê o seu melhor. E dê muita risada, né? Também. Se divirtam. Não levem as coisas tão a sério. Sejam simples. É, é. A vida é curta. A vida é curta. Tem que aproveitar. Exatamente. Aproveitar no bom sentido e fazer o que se gosta. Exatamente. Né? Ser pesos. Vem do coração. Isso aí. Maravilha. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Gratidão. Até a próxima, então. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.